da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Estão suspensos os trabalhos por alguns minutos. A data da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o panorama da adoção de crianças e adolescentes em Minas Gerais por ocasião do Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio. Eu vou convidar os nossos convidados, não estarem conosco aqui, vou convidar a tomar assento à mesa, alguns dos nossos convidados. E aqui, gente, primeiro, antes de fazer a composição, eu queria agradecer imensamente a presença de todos e de todas. Eu sou a deputada estadual, Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na casa, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A nossa audiência, que hoje, conta com um número bastante extenso de convidados e de convidadas que estão presencialmente aqui conosco e alguns que estão e que irão participar conosco de forma virtual. Então, em função do número de pessoas, nós vamos fazer hoje uma mesa extensiva. Vou convidar algumas pessoas a estarem conosco aqui na bancada. E os primeiros assentos aqui do nosso auditório também serão ocupados por pessoas que estão compondo a mesa. Não vão estar fisicamente, porque nós não conseguimos colocar todo mundo. Então, eu vou convidar algumas pessoas aqui, vou ler o nome de todos que estão conosco e que vão fazer uso da palavra, tanto presencialmente quanto virtualmente. Os que estiverem aqui dispostos, embaixo, vão fazer a fala da tribuna. Então, só passar aqui à frente, subir a escadinha ali, podem se posicionar lá para fazer a fala. Vou pedir para que todos e todas possam fazer as suas colocações num tempo máximo de cinco minutos, que é para que nós tenhamos condições de escutar todos aqui presentes, todas as presentes, e no final ainda abrir para que os que não estão compondo a mesa, possam fazer também algumas colocações, e nós possamos sair daqui com algumas providências, com alguns indicativos da nossa audiência pública. Então, vamos ter uma mesa estendida, composta aqui em cima, e os primeiros lugares aqui ocupados também para essa composição. Então, vamos lá. Então, composição da mesa. Convido a tomar assento conosco, Viviane de Oliveira Costa, ela que é advogada e diretora jurídica do GAAU BH. Convido também Carolina Alves Bela, ela que é mãe por adoção e membro do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, que é o GAAU também. Convido a Cláudia Adriana Costa Marques, que é psicóloga e representante da Associação Irmão Sol. Convido Simone Saraiva de Abreu Abras, juíza auxiliar da Corregedoria e superintendente adjunta de serviços notariais e registro. Convido também Paola Domingues Botelho Reis Nazaré, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convido Márcio José Tupi, assessor, representando aqui o desembargador Pedro Aleixo Neto. Convido também Larissa Fernanda Machado Jardim, ela que é advogada e representante do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Registro a presença virtual de Hugo Damasceno Teles, advogado e pai por adoção, representando a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Já está conectado aqui conosco. Convido também, presença virtual, André Tuma Delfim Ferreira, promotor de justiça de Minas Gerais e também pai por adoção. Bem-vindo, André. Registro também, convido, Dimas Ramon Esper, juiz de direito titular da segunda vara criminal da infância e da juventude da comarca de Araxá. Acompanhe conosco virtualmente. Convidamos também Alessandro Hipólito da Silva, assistente social e representante da Comissão de Direitos Humanos do CRES. Também Renata, como é que fala? Gleici? Gisleili. Que é coordenadora da Comissão de Psicologia e Relações com a Justiça do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Convidamos também Kênia Carvalho, assistente social e membro do grupo de apoio à adoção. Está aqui a Kênia? Raquel Silva de Jesus Vieira, podóloga e mãe por adoção. Está mais aqui? Convidamos Cíntia Mara Batista de Araújo, superintendente de participação de diálogos sociais da CEDESI, representando aqui a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, Viviane de Oliveira Costa, advogada e diretora jurídica, já chamei, desculpa, Luiz Marcelo Vieira Caram, da instituição Casa Lucas. Convidamos também Manuel Luiz Bela, pai por adoção e membro do grupo de apoio à adoção de Belo Horizonte. Registramos a presença da Liliane Maria Lacerda Gomes, coordenadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Está aqui conosco também. Registramos também a presença do vereador Vetão, está aqui o vereador do município de Itabira, está aqui conosco. Ele também foi conselheiro tutelar, acompanha conosco aqui. Vetão, ao final da audiência, nós também vamos abrir a palavra para o senhor. Mesa composta, todos estão aqui. Espera aí, não esquecemos, não, espera aí. Cabe ela aqui, tem um assento. Pode pôr o mesmo aqui, Rosiane. Rosiane, desculpa, vamos agora convidar também a tomar assento aqui conosco, Rosiane Linhares, psicóloga e membro do grupo de apoio à adoção de Belo Horizonte. Rosiane. Então, gente, composta aqui a mesa. Nós estamos realmente com uma mesa bastante robusta, mas é importante para esse assunto. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou tecer algumas brevíssimas considerações, porque certamente nós temos muito aqui para ouvir de todos e todas que estão conosco aqui. Nós também vamos abrir a participação para vocês que quiserem participar conosco. Portanto, a nossa equipe já vai passar um formulário para que vocês possam se inscrever, para quem quiser fazer alguma fala, alguma complementação, ou compartilhar algo após a fala das nossas mesas. Eu queria lembrar que hoje é dia, é o dia nacional da adoção. O nosso compromisso hoje é debater o cenário da adoção no Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que, por si só, é um processo que envolve emoção, portanto, existem alguns desgastes e muitas expectativas. Então, esse é um assunto sério e a gente precisa trabalhar, e a nossa comissão tem compromisso com essas pautas. É por isso que é tão importante para a gente garantir que o processo de adoção seja um processo ágil, legal e que esteja atento a todos os detalhes. O que a gente quer, o que eu quero, como mãe, como coordenadora da frente parlamentar, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, é garantir o caminho no qual as crianças tenham mais oportunidades de fazerem parte de uma família. É garantido, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que todas as crianças e adolescentes tenham direito a uma família. E a gente precisa trabalhar para que esse direito seja garantido o quanto antes, para que eles não sejam privados dessa convivência que é tão importante. A adoção é um ato de amor e de responsabilidade. Só que em Minas Gerais, gente, nós temos quase 600 crianças e adolescentes que estão cadastradas no Sistema Nacional de Adoção e prontas para ganharem uma nova família. São meninos e meninas que já podem ser adotados, mas sabemos que existem tantos outros que aguardam essa oportunidade de terem, finalmente, uma família. é um direito, como já foi dito aqui, dessas crianças e adolescentes. É muito importante jogarmos luz a essa questão, debater, explicar como é o processo. Nós estamos aqui e estamos sendo transmitidos pela TV Assembleia, pelos diversos canais de comunicação, pelo site, pelas redes sociais, em todo o Estado. Certamente, o que nós vamos discutir aqui hoje, que vai ser debatido, vai alcançar muitas pessoas, muitas famílias e muitos municípios. Vamos ouvir aqui possíveis gargalos desse processo, onde é possível a gente construir aqui uma contribuição efetiva para garantir o direito dessas crianças, superando esses gargalos que foram identificados por inúmeras famílias. Nós estamos aqui, estaremos diante de várias realidades, de histórias de muitas famílias, de representatividade, para falar desse ato de adoção, que é um ato de solidariedade, é uma atitude de boa ação, mas que não é só sobre isso. Nós também estaremos falando aqui sobre o amor e sobre o respeito e garantia de proteção também às crianças. Como diz a campanha desse ano, adotar é amor. E a gente quer que essa atitude aconteça com lisura, com transparência, mas também com celeridade e com respeito a todos e todas que estão envolvidos. A gente vai iniciar esse nosso debate aqui, essa nossa audiência. Eu tenho muitas boas expectativas que a gente possa, de forma respeitosa, escutar a história de muitos que vão falar aqui hoje, que passaram por um processo de adoção, entendendo a acessibilidade que tem, mas prontamente as necessidades de melhoria nesse sistema para garantir a celeridade do processo e também a segurança. Então, eu queria pedir para que todos nós pudéssemos ouvir atentamente esses relatos, esses pronunciamentos, para a gente poder conseguir ter um melhor resultado aqui na nossa audiência. Nós vamos mesclar a nossa fala, viu, gente? Entre alguns depoimentos, entre alguns relatos, com alguns vídeos também que a gente conseguiu trazer aqui para a nossa audiência. eu quero agradecer a todos e todas que estão participando, que colaboraram para a realização desse nosso dia aqui. E nós vamos iniciar escutando a Viviane de Oliveira Costa, que é advogada jurídica do Grupo de Apoio e Adoção em Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de, na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, que tão prontamente abraçou essa iniciativa, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os amigos e companheiros de causa que estão aqui presentes, aos pais e mães que corajosamente enfrentam os desafios e retrocessos amargados nos últimos anos em relação a algumas decisões que a gente tem visto. Hoje é um dia especial em que nós celebramos o Dia Nacional da Adoção. A adoção que, acima de tudo, se refere a encontrar uma família para uma criança e para um adolescente, sempre pautada no superior interesse deles. Certamente, hoje é um dia histórico, pois acreditamos que, finalmente, será conferido protagonismo à adoção no Estado de Minas Gerais, dando-se um importante passo na luta contra o desrespeito às famílias formadas pela adoção. Infelizmente, nós entendemos que, embora hoje seja um dia de comemorar a adoção, não temos um dia de apenas comemoração. Por isso, hoje, como a gente fala na linguagem do advogado, eu peço o Vênia aqui para falar em nome dessas famílias e em nome dessas crianças e adolescentes, justamente para dizer que nós não podemos mais nos enganar. A verdade é que, para a grande parte da sociedade e das próprias autoridades que integram o sistema de garantia de direitos, a adoção não é vista como uma forma legítima de constituição de família, e, mais do que isso, não é vista como uma forma legítima de assegurar às crianças e aos adolescentes o direito de convivência familiar e a proteção integral, sendo, em muitos momentos, entendido como uma forma de constituir uma subfamília. Neste caminho, acaba por se relegar às crianças e aos adolescentes, advindos de situação de vulnerabilidades e vítimas de violações de direito, um tratamento de seres humanos de segunda categoria, relativizando os riscos de uma manutenção ou até mesmo da reinserção junto à família de origem, que muitas vezes não possui a capacidade protetiva. Por outro lado, os pretendentes à adoção aguardam por anos pela chegada do filho, e, embora seja alarmante a insegurança jurídica enfrentada nos últimos anos, não desistem do sonho de constituírem suas famílias através da adoção, e, assim como nós, seguem acreditando que a única forma de constituição de família é através do amor. Registramos o nosso apelo, deputada, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a todos os parlamentares desta casa em favor da proteção integral dessas crianças e adolescentes, para que seja conferida prioridade absoluta à causa, para que eles sejam respeitados como sujeitos de direito e tratados conforme sua condição peculiar de desenvolvimento, chamando a atenção aqui para as inúmeras crianças e adolescentes que ainda estão desprovidos do direito de ter uma família, contrariando a própria lei que lhes assegura esse direito. Fica aqui o nosso pedido de socorro para aqueles que já vivem em família e não são como tal respeitados, uma vez que não tem sido exceção às decisões judiciais que elevam o biologismo a um superprincípio, admitindo a subversão da ordem e a violação de direitos humanos a fim de priorizar vínculos sanguíneos, mesmo diante de todo o contexto que orienta o contrário. Hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Adoção e à abertura desta casa para se discutir tão importante tema, compartilhamos uma grande vitória da causa, que foi conferir o direito da Vivi permanecer com a única família que ela reconhece como sua e na qual o melhor interesse dela é preservado. Mas, antes disso... Antes disso, nós precisamos pontuar que o caso dela, infelizmente, não é um caso isolado. Preservando o sigilo das informações, gostaria de demonstrar outros casos de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinaram o retorno de crianças para famílias abusivas. Estamos falando aqui de violações que vão desde estupro, tortura, maus-tratos graves que colocaram em risco a sanidade psíquica, física e a própria vida de crianças e adolescentes. Casos estes que evidenciam o quão alarmante é a situação. Mas, antes, eu gostaria de pedir a apresentação de um vídeo de uma das famílias que nós atendemos junto ao GAA-BH. Somos casados há 27 anos e temos dois filhos com 17 anos. Um biológico e um por adoção. Meu filho biológico tinha um ano e sete meses quando meu filho por adoção chegou com um ano e dois meses. A diferença entre eles é cinco meses e meio. Durante um bom tempo, passamos por muitas dificuldades com esse nosso filho por adoção porque chegou muito doente. Foram sete cirurgias e depois foi diagnosticado com autismo. Hoje ele está bem, desenvolveu muito e somos uma família feliz. Mas, ainda tinha o desejo de que essa família crescesse. Resolvemos, então, adotar uma menina, que era o nosso sonho. Um desejo enorme de ser pai de uma menina. Engravidar não estava nos meus planos. Queria adotar, pois na minha cabeça tem crianças demais necessitando de família e não era preciso engravidar para se tornar mãe, para se tornar pai. O nosso amor pelos nossos filhos é imenso e não tem diferença um com o outro. Então, entramos na fila, ficamos um bom tempo aguardando até que apareceu uma criança dentro do nosso perfil. De seis a doze anos, menina. Foi a única coisa que a gente pediu. E que não tivesse uma doença muito difícil de se tratar por causa do nosso filho já com autismo. Em abril do ano passado, a Vara ligou para a gente avisando que tinha uma menina de dez anos e que se a gente tinha interesse de conhecê-la. Fomos conhecê-la, criar a Vinicu. Fomos passear com ela no zoológico. Os irmãos gostaram muito dela. Nós gostamos muito dela. E parece que ela também havia gostado muito da gente. Então, já no primeiro encontro, já parece que já tinha criado a Vinicu. Parece que ela já era uma filha nossa há muito tempo. Depois, na semana seguinte, fomos, levamos ela para casa com autorização do juiz. Então, ela passou a sexta-feira, o sábado e o domingo. Era o domingo de Páscoa. Então, ela passou a Páscoa com a gente. Fizemos chamada de vídeo com a família toda. Ela ficou conhecendo os tios e irmãos da minha esposa, as minhas irmãs, minha mãe, meu pai, os avós dela. Aí, todos parece que gostaram dela e ela gostou de todos também. Na semana seguinte, iríamos encontrar novamente, aí iríamos levar elas na casa dos meus pais, dos tios que moram em outra cidade. Só que, nessa semana, aconteceu uma proibição do juiz, porque a família biológica parece que queria resgatá-la novamente. Essa menina traz um histórico de abusos por várias pessoas. Essa mãe dela não era casada e tinha relacionamento com vários homens. E esses homens abusavam dessa criança com quatro, cinco, seis anos de idade. Ela estava no abrigo já há três anos. É difícil pra gente saber que essa criança poderia voltar pra uma rede que não a protegia, de pessoas que não a protegia. Pelo contrário, a espunha. Ela contou pra minha esposa que um dos homens dava um cartão de crédito pra mãe dela fazer compra. Enquanto isso, esse homem abusava dela e ainda gravava pra colocar numa rede de pedofilia internacional. Ele fazia parte de uma quadrilha. Ficamos sabendo que ele havia sido preso. Mas como não temos nada que possamos correr atrás pra saber porque segue segredo de justiça, não sabemos se ainda continua preso. O padrasto continua livre trabalhando normalmente. Esse padrasto é pai de um irmão dela. Ela tem um irmão de seis anos de idade. Agora fez cinco anos. Cinco anos de idade. Esse irmão, quando ela morava com ele, era ela que mais cuidava desse irmão e também cuidava da mãe. A mãe não cuidava dos filhos, ficava perambulando pelas ruas, arrumando companheiros, enquanto que essa criança não tinha higiene básica, estava cheia de piolhos quando foi pro abrigo, com baixo peso, baixa estatura. Falava que não gostava de banho, tinha sofrido muito bullying na escola por causa dessa questão dela de piolho, de mau cheiro. e foi pro abrigo quando a conhecemos. Ela já chegou bonitinha pra gente, toda armadinha, limpinha, foi bem cuidada lá, a gente tem certeza disso. E durante esse período que o juiz suspendeu as visitas e que estava correndo o risco dela ter que voltar pra família biológica, foi um sofrimento muito grande pra gente, comigo, com meus dois filhos e o meu marido. Chorávamos copiosamente, uma angústia interminável. Foram quase três meses aguardando a resposta do juiz que a gente poderia retornar com as visitas de aproximação. Foi indicado pra gente que procurássemos um advogado pra que pudesse ajudar a gente nessa situação, pois o caso dela foi muito grave. Buscamos, uma psicóloga nos ajudou, ainda, a gente ainda está no processo, mas que, às vezes, ainda ligo perguntando como que está a situação, ligo pra vara pra saber como que está a situação e ainda fala que não tem nada. Não tem nada a respeito, está por parado, que não resolveram nada e... Três meses depois que a gente havia sido proibido de encontrar com ela, houve uma sentença favorável do juiz pra que retomássemos o vínculo. Retomou o vínculo e ganhamos a guarda provisória dela. Hoje ela está conosco, colocamos ela na escola particular, colocamos ela no psicóloga, estamos fazendo acompanhamentos médicos, ela melhorou o sono, ela dormia com a luz acesa. Hoje ela faz judô, faz natação, aula particular, fez algumas, hoje é uma das melhores alunas da sala, tirando total em algumas matérias. o sono dela, como o marido estava falando, era muito ruim, ela dormia meio que brigando, ela levantava à noite brigando, batendo os braços, custava dormir. Só dormia de luz acesa e assustava toda hora, todos, de minutos em minutos ela assustava. Hoje o sono dela é mais tranquilo, ela já consegue dormir com a luz apagada. tem 10 meses que ela está com a gente, nesses 10 meses ela completou os 11 anos dela. Hoje demonstra uma criança feliz, está bem, tem vários coleguinhas na escola, participa de aniversários dos colegas, ela teve a festinha de aniversário dela também. Demonstra uma criança muito feliz, tem vários planos para o futuro, deseja também que no futuro, quando ela fica fazendo os planejamentos dela, ela fala que também quer adotar crianças. E a gente segue aqui nessa angústia, nessa preocupação, de saber que até agora não tem nada de definitivo. Estamos com a guarda provisória. Temos o receio de que ela possa voltar algum dia para essa rede de falta de apoio e disposição à violência. Esperamos que nunca aconteça, nunca mais com ela e que possamos ajudá-la a sentir segura aqui no nosso lar e que ela se torne algum dia uma adulta curada desses traumas, dessas violências terrível que ela sofreu. A inocência dela é tão grande que ainda hoje com a gente ela ainda não consegue sentir raiva, não consegue entender o quão difícil, o quão errado foi o que aconteceu com ela. Ela ainda não tem maturidade para entender isso porque ela fala que achava que isso era natural para ela o que acontecia, os abusos. Ela já falou várias vezes que a mãe sabia que ela contava para a mãe e que a mãe não falava nada. Então, esse vídeo a gente está fazendo para pedir às outras idades que tenham compaixão dessas crianças que entendam que famílias por adoção são famílias, famílias normais igual famílias que têm filhos biológicos. Essas famílias amam essas crianças e desejam fazer essas crianças se tornar pessoas vencedoras na vida. Então, fica aí o nosso vídeo pedindo encarecidamente olhem por essas famílias para adoção e olhem por essas crianças. Ela foi uma criança que foi muito bem acolhida por todos os parentes, tios, avós, todos a acolheram muito bem. Obrigada a todos. Como visto, os dados processuais, o nome dos pais e das crianças foram preservados a fim de preservar a mesma identidade das crianças envolvidas. Mas nós não podemos mais alegar desconhecimento e ser omissos e negligentes em relação ao que tem acontecido. Infelizmente, esse caso em que houve mais uma determinação de entrega da criança à família de origem, mesmo com inúmeras provas nos autos de abuso sexual cometido contra as crianças com a anuência da genitora e, inclusive, com investigações na esfera federal. Existe processo na esfera federal em que se investiga uma rede internacional de pedofilia. Essa determinação saiu do nosso poder judiciário. E não vamos, mais uma vez, falar que foi um equívoco com um caso isolado. Atendemos um outro caso em que três irmãs acolhidas, após denúncias e fortes indícios de maus tratos, negligência e até mesmo um abuso sexual praticado pelo próprio genitor, mais uma vez com a conivência da genitora, após ampla investigação e extensivo trabalho por parte de equipe multiprofissional, foram encaminhadas para a família substituta, como diz a lei, para fins de adoção. E, quando estavam há pouco mais de dois anos com a família adotiva, sobreveio uma decisão do Tribunal de Justiça mineiro, dando procedência ao recurso dos genitores, com recomendação de que as crianças fossem imediatamente institucionalizadas. Só vou finalizar. Pode concluir, Viviane. Pode concluir? Pode seguir. Afim de receberem as visitas para serem posteriormente restituídas, serem inseridas naquela família de origem. Posso prolongar mais dois minutos só para concluir? Vou citar trechos dessa decisão onde o desembargador coloca que mais ainda devemos haver advertidos acerca do depoimento de crianças, muitas vezes facilmente influenciáveis e até mesmo fantasiosas. Ou seja, desacredita no depoimento das crianças. Além do depoimento das crianças, estamos falando de um caso em que existem laudos médicos que atestam o rompimento do imen das crianças, relatório de assistentes sociais e psicólogos, dentre outras provas. E ele acredita que são apenas indícios. Temos outro caso de uma criança que foi restituída para a genitora mesmo após, aos quatro anos de idade, passar por uma cirurgia de reconstituição anal e retirada de condiloma por causa de doença sexualmente transmissível, vítima também do pai com conivência da genitora. No caso dessas crianças, nós temos relatos que a criança chega a falar que... Informa que... Quando o genitor fazia relações com a genitora na mesma cama que elas, às vezes ele finalizava e colocava na boca dela para ela provar. E ela chega a falar que o gosto é muito ruim, eca. E ela chega a acreditar que a mãe dela é uma boa mãe, apesar de ser conivente. Ela fala que a minha mãe era muito boazinha, ela limpava o meu chorinho. Então, para nós, o que fica aqui é o nosso apelo, para que haja mais seriedade e respeito com essas crianças e adolescentes e com essas famílias que recebem a criança depois de esgotadas as possibilidades de recessão. Não podemos mais desacreditar no trabalho sério feito pela equipe, tanto do Poder Judiciário, tanto das unidades de acolhimento. Então, finalizar aqui, eu quero agradecer por este espaço e convocar toda a sociedade mineira e especialmente essa casa a cobrar respostas junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós precisamos dar respostas para essas famílias e principalmente para essas crianças e adolescentes. Elas precisam urgentemente ser vistas, não somente quando aparecem em noticiário de TV, quando chega ao fim a vida delas. Obrigada, deputada, e obrigado a todos os presentes. Bom, quero aqui agradecer a Viviane pelas colocações, registrar, agradecer a família que nos encaminhou o vídeo, gente. A gente está ouvindo aqui coisas muito absurdas. Chega a ser repugnante essas colocações, essas reincidências de violação de direito com essas crianças, esses abusos, marcas que ficam para a vida toda. E é lamentável a gente ter que ouvir tudo isso e ver essas, muitas vezes, reincidências aqui acontecendo e até caracterizar isso, Viviane, como denúncia, que está sendo feita aqui também na nossa audiência, de situações de violação de direito dessas crianças. A gente chega a ficar até sem palavras, e foi claramente percebido aqui em muitos de vocês que estão aqui, a repugnância, alguns manifestando claramente horror a tudo isso que nós ouvimos. Então, é também contra essas reincidências de crimes, as crianças que relatam estarem ali sendo abusadas dos seus próprios pais. Isso é muito crítico. Nós vamos ouvir agora a Carolina Alves Bela, que é mãe por adoção e membro também do grupo de apoio à adoção de Belo Horizonte. Carolina, você fica à vontade para poder fazer aqui conosco a nossa colocação. E, gente, ao longo aqui, a gente vai fazendo alguns comentários. Realmente, eu vou até beber água aqui, porque realmente, Viviane, é muito inquietante, é muito triste, infelizmente, ter que tratar desse assunto aqui, mais uma vez. Carolina, fique à vontade. Boa tarde, autoridades e presentes aqui na mesa. Boa tarde, pais e mães por adoção e pessoas interessadas e os pretendentes estão aqui hoje nos prestigiando. Meu nome é Carolina e eu sou a mãe da Vivi. A criança que foi amada por todo o Brasil. São quase 500 mil assinaturas no abaixo-assinado que rolou entre o final de 2020 e 2021. E quero contar um pouco da nossa história. Eu tenho lembrança, mais ou menos, por volta de uns sete anos, já pensando em adoção. Brincando de boneca e pensando em adoção. Mas, com o passar do tempo, foi uma coisa assim que ficou guardada no coração. E eu só voltei a pensar nisso depois que eu me casei e os filhos não vieram de maneira biológica. Como boa parte das mães por adoção, eu chego até as portas da adoção pela infertilidade. E a minha habilitação é de 2011. e, mais ou menos, um pouco antes disso, eu já estava ligada ao GA-BH, ao Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte, participando das reuniões que aconteciam ali no Cefete. Minha filha nasceu em janeiro de 2012. E, em 2013, em março, mais ou menos, aconteceu um fato na comarca de origem de onde ela é, que um filho mandou matar o próprio pai por dinheiro. Ele mandou matar o próprio pai. Esse rapaz que mandou matar o próprio pai é o genitor biológico da minha filha. Logo em seguida, ele mata o próprio pai e apresenta o inventário na comarca de origem. Em maio, mais ou menos, de 2013, ele é preso por esse homicídio. E, então, entre 2013 e 2014, começam as violações de direito contra a minha filha, que era praticamente só um bebê, um pouco mais de um ano de idade, logo depois que ele foi preso. Eu não vou dar detalhes, mas todo mundo sabe aqui que nenhuma criança chega para a adoção porque a vida dela era um mar de rosas. Nós acabamos de ouvir quase sempre a mesma coisa. Então, e ela era a única herdeira do falecido. a rede municipal ali e o judiciário fizeram de tudo um pouco para tentar manter aquela criança na família de origem, na família biológica. Tem até um relatório que está nos autos, muito bem instruído pela assistente social da comarca de origem, em que ela tem no gabinete dela a nora e sogra, a genitora biológica e a sogra dela, a mãe do rapaz que estava na cadeia. e faz a seguinte proposta, virando para a avó biológica. A senhora poderia pelo menos se responsabilizar pela alimentação da sua neta? Ela virou muito friamente, estava no relatório e falou, se eu fizer isso, o que essa outra aqui vai fazer? Então, eu fiz esse parêntese para explicar porque essa personagem vai aparecer lá na frente. Então, mais ou menos em junho de 2014, a minha filha, por causa disso, todo mundo se excusando, não, eu não vou fazer nada, eu sou família extensa, mas eu não vou fazer nada, eu estou nem aí, entendeu? E eu fui, não era porque essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo, porque eu fui em determinado momento de desespero, depois que o negócio explodiu, eu fui lá ver e é uma casa do lado da outra, uma casa do lado da outra, era simplesmente impossível, porque a única coisa que separa uma casa da outra, a casa onde estavam ocorrendo as violações de direito e a casa dessa avó biológica é uma cerca de arame farpado, dava para ouvir tudo. Então, em junho de 2014, mais ou menos, a minha filha vai ser abrigada em uma instituição de acolhimento, por causa disso, porque a genitora desbandeirou e a família extensa não queria essa responsabilidade. E nos trâmites legais, depois de muita intervenção do judiciário e da prefeitura do lugar, resolveu-se que ela deveria ser encaminhada para a adoção. A primeira ligação que eu recebi foi no final de junho de 2014. perguntando se eu estava disposta a conhecer uma criança. Em fevereiro de 2015, depois de muita indefinição, o judiciário nos concede, a mim e o meu marido, o estágio de convivência no feriado de carnaval. foi a primeira vez que eu entrei em contato com a minha filha. Eu lembro exatamente de como foi a sensação dela entrando na cadeirinha, no banco de trás do carro. Estava sentada ali atrás também. Eu senti um frio na barriga, gigante, entendeu? E eu sabia que a minha vida transtornaria dali. Não seria mais a mesma. E era um deslumbramento tão grande que eu não conseguia nem falar. Eu só peguei a bonequinha que eu tinha comprado para ela e o arquinho com o pompom e coloquei na cabecinha dela. e eu fiquei muda. Não conseguia mais falar. Tanto deslumbramento. Ela brilhava, era uma criatura iluminada. No feriado de Páscoa de 2015, o judiciário nos deu mais uma chance de conviver com ela. Foram seis dias. E a guarda provisória para fim de adoção veio dia 25 de junho de 2015. foi maravilhoso também poder levar a minha filha para casa, colocá-la dentro do carro e saber que nunca mais ela poderia voltar para a situação anterior. Eu a levei para a patrocínio, é onde eu morava. E os autos estão recheados de relatórios da assistência social de patrocínio, que foi extremamente diligente. Ela fazia relatórios de três em três meses. Em dezembro de 2017, graças a Deus, a gente mudou de volta para Belo Horizonte. E aí, igualmente, os profissionais do judiciário, eu informei a minha mudança, a assistente social de patrocínio também informou a minha mudança. E eu tive lá em casa uma comissária de menores e eu fui levar a Vitória para ser entrevistada pela psicóloga judicial. Os dois relatórios são muito fofos e são completos. E teve uma vez que a gente foi marcar em uma audiência e depois a gente chegou lá, a audiência é cancelada. Nem entendi o que a gente foi fazer lá, porque chegou lá, sentou na frente e falou, não vai ter audiência. Aí, quando chegou em janeiro de 2019, mais ou menos, graças a Deus, apareceu nos autos a sentença de destituição do poder familiar. E aí eu falei, pronto, está acabando. finalmente. Porque durante todo esse tempo de 2015 a 2019, a gente teve problemas com o nome afetivo, o posto de saúde se rehusava a usar o nome afetivo, a escola também vacilava às vezes e queria fazer a chamada com o nome que estava no registro, às vezes, apesar de inúmeras vezes conversando, instruindo, mandando e-mail, colocando bilhetes no caderno de bilhetes, mesmo assim, a gente tem, é uma coisa assim, quase que geral, a gente ter problema. Os pais aqui presentes podem confirmar problemas com o uso do nome afetivo. E aí, mas mesmo assim, em 2019, eu achei que o negócio ia deslanchar. Pronto, estamos caminhando para o final. Só que o mundo entrou na pandemia e, no meio dela, eu tive, nós tivemos o nosso caos particular. Mais ou menos, no final de novembro de 2020, veio a decisão do segundo grau. Essa avó biológica que eu descrevi anteriormente, ela entrou com um recurso alegando não ter sido comunicada de nada, que ela não sabia de nada e não haviam dado chance para ela e ela foi ouvida, ela foi atendida. O recurso dela foi julgado procedente. E a decisão termina assim, devolva-se imediatamente a criança. Conseguiram coisificar a minha filha. Não havia o menor respeito pela pessoa humana ali que já se identificava completamente com a nossa família. e já se situava no mundo como nossa filha, mas agora deveria ser devolvida imediatamente, como se fosse carro, terra, um boi ou objeto qualquer. Eu não preciso falar que aquilo ali foi destruidor. Foi uma guerra atômica, uma bomba nuclear na nossa vida. Muitas coisas saíram do lugar. Tem coisa que saiu do lugar e não voltou até hoje. A minha moldura de vida, porque quando eu escolhi o judiciário lá em 2011 para fazer a minha habilitação, eu escolhi alguma coisa que eu conhecia, ou melhor, que eu achava que eu conhecia e que eu tinha segurança. eu não fui atrás da medicina. Eu poderia ter ido. Ia custar muito, porque na época não era barato, continua não sendo, barato, reprodução assistida, mas eu fui atrás daqueles que eu achava que eu podia confiar. Então, isso tudo foi uma decisão muito truculenta, muito brutal e muito desrespeitosa em relação à minha filha. E no dia que a gente recebeu a notícia, a gente estava em um evento de balé com ela. a pandemia tinha amainado um pouco e a professora de balé convidou a gente para um evento presencial do balé que ela estava fazendo online. E aí ela a Larissa me mandando mensagem, me mandando mensagem, eu não entendendo o que está acontecendo na sexta-feira à noite. O que ela está querendo na sexta-feira à noite? Até que ela mandou a mensagem para o Manuel. Aí eu entendi e liguei de volta para ouvir o chão sumindo debaixo dos meus pés. Foi foi destrutivo. Foi algo brutal. E a gente chorou tanto que ela perguntou. a gente não conseguiu esconder. Ela perguntou, vocês estão chorando tanto? Eu acho que tem a ver comigo. Eu quero explicação. E depois, assim, eu só consegui falar para a minha filha, eu não consigo te dar essa explicação agora. Pode ser amanhã. a gente tinha parado tudo, a gente tinha matado a aula na sexta-feira para fazer algo diferente, depois de ter ficado muito tempo enclausurado por causa da pandemia. E a gente estava numa pousada para o Peba, perto de Sete Languas. no sábado, depois de eu ter ligado para um minhado de gente, ter chorado muito no telefone com meia Minas Gerais. no final da tarde, eu falei com ela, fui tentar explicar para ela o que tinha acontecido no processo. A família biológica ganhou uma vantagem. E falei com ela, mas a gente vai lutar. E ela falou, eu vou lutar também. Saiu fazendo gestos. Então, isso não pode ser replicado em outras famílias. Não só o caso do tempo, do procedimento judicial, mas principalmente por causa da desinteligência. Porque passaram por cima de profissionais de várias comarcas, de dentro e de fora do judiciário. Como é que pode uma coisa dessa? Parece que tem Alzheimer, não se conhece assim, é muito fragmentado. então, essas coisas são extremamente traumáticas. E, diante do absurdo que era a situação, porque a gente, claro, a gente recorreu dessa decisão, mas a gente estava esperando que fôssemos entendidos, que fôssemos ouvidos, E eu fiquei sabendo que até enxotaram Viviane e Larissa do gabinete, entendeu? Não querer ouvir. Não teve outro jeito. A rua é a cura. A gente foi para a rua. Porque não tinha como suportar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, aquele constrangimento, aquele perigo, aquela ameaça de uma hora bater o oficial de justiça lá em casa e levar a minha filha. não foi uma decisão fácil. Não foi. Até hoje não é. Porque eu e o Manoel somos pessoas discretas, somos pessoas até tacanhas, mas não tinha outro jeito. A gente tinha que compartilhar a nossa dor com a comunidade da adoção e com as pessoas em geral. Foram quase 500 mil assinaturas. E a gente agradece demais essas pessoas que se juntaram a nós para fazer a Vivi ficar. Então, o movimento foi ganhando força, mas a gente chegou num ponto que não teve jeito. A gente teve que levar o debate para o STJ. e eu só fiquei com a minha filha lá em casa porque o habeas corpus, o primeiro aliminar do habeas corpus foi deferido em fevereiro. Eu estava em fuga. Aquela decisão tinha me transformado uma bandida. E, em junho de 2022, o mérito do habeas corpus também foi deferido. E a gente foi levando até que chegou outubro de 2022. era uma tarde chuvosa e fria e eu recebi a notícia que o juiz de primeiro grau aqui na comarca de Belo Horizonte deferiu a adoção da minha filha Vitória. Estava lendo a sentença de adoção que tinha chegado para mim e aí ela viu de longe que eu estava chorando e ela já sabia o que era. E ela só perguntou acabou? e eu falei acabou. Acabou! Eu li o finalzinho para ela onde o juiz determina que um novo registro seja feito. Vitória Cião Bela. Mas os recursos ainda estavam tramitando lá no STJ e faltava transitar em julgado a sentença da adoção. A sentença transitou em julgado, mas ainda tinha o STJ ainda precisava chancelar aquilo que foi feito aqui. isso foi em março. Transitou em julgado em abril. Abril está tão pertinho de maio. Vamos esperar maio, o dia nacional da adoção, para presentear a nossa comunidade com essa notícia. eu acho que eu quero terminar a minha participação aqui com um dos primeiros poeminhas que ela aprendeu na escola logo quando ela chegou lá em patrocínio. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo ainda tem. Não é razoável que um processo de adoção dure quase dez anos. Das primeiras medidas protetivas até trânsito em julgado. Quase dez anos. Não é razoável que as crianças e adolescentes envelheçam nos abrigos sem oportunidade de viver em família. Nós estamos vivendo na humanidade uma crise de cuidado. É urgente que cada um de nós procure ajuda numa rede de cuidado e acolhimento. de que Aplausos. Bom, gente, Carolina traz aqui para a gente a saga e termina dizendo da crise de cuidado. É, realmente, Carolina, é você, é o Manuel, é a Vivi, nós vamos escutar ainda o Manuel, a gente tem que dizer, né, gente, quantas idas e vindas, quantas frustrações, quantas emoções, quanta dor, quanto sofrimento também impactado na vida da Vivi, né, doutora Paola? Quantas experiências, quanto fragmento de ação dentro do Poder Judiciário, nós vamos escutar agora aqui o representante do Poder Judiciário de Minas Gerais, e realmente, a gente está falando aqui de proteção, de direito, né, lamentável, dez anos, quase dez anos, essa história da Vivi. Porque, pelos relatos aqui, pelas outras escutas que nós vamos fazer, nós vamos escutar outros tantos casos que remetem também muito tempo para esse processo. Inclusive, estão aqui, expostos aqui à nossa frente, fotos de várias famílias que percorreram caminhos semelhantes, né, alguns já concluídos, outros em processos, mas são famílias que estão nessa luta aqui pela adoção e que, infelizmente, também percebem as suas crianças nesse dilema, nessa situação, nessa exposição, inclusive exposição a situações de reincidência de violências, sejam elas as violências praticadas pelas suas famílias de origem, sejam elas as violências praticadas por novas quebras de vínculos e que a gente precisa superar. Então, discutir tudo isso aqui no Dia de Adoção é chamar a atenção da nossa sociedade para algo que precisa ser feito com muita sintonia, com muito cuidado, para evitar aí novas violações que acontecem não só na vida prática das pessoas, pelos próprios poderes, né, seja ele do Estado, seja ele do Judiciário, seja ele qual for. Bom, antes de passar a palavra ao Manuel, pai da Vivi, nós vamos ouvir aqui o Márcio José, que está aqui representando o desembargador Pedro Aleixo Neto, presidente da Quarta Câmara Especializada da Infância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Márcio, com o senhor. Eu vou falar daqui mesmo, viu, deputada? Boa tarde a todas e todos. Senhora deputada, presidente dessa comissão, quero, na sua pessoa, cumprimentar todas as autoridades, todas as pessoas, todas as entidades aqui presentes. Quero te parabenizar por esse trabalho. Isso não é um trabalho político, isso é um trabalho social de altíssima relevância e que a senhora está tendo uma missão de conduzir e, pelo que eu estou vendo aqui, conduzir muito bem. Quero esclarecer que eu não estou representando o poder judiciário, até porque não tenho esse poder para isso. O desembargador Pedro Aleixo Neto é um desembargador da Quarta Câmara Civil de Família e Sucessões, 15 anos juiz de infância, 15 anos nivara de família e, como hoje no tribunal é um dia de julgamento, hoje, inclusive, estamos julgando lá uma questão de improbidade da prefeita de Guidoval, Guidoval, ele não pôde vir. Eu também não poderia estar aqui, porque eu participo e auxilio na condução do julgamento. Nós temos um corpo de assessores. Mas, deputada, eu quero dizer que fatos aqui que eu deploro. sei como funciona a justiça, até porque eu fui advogado 30 anos antes de ir para o tribunal. E a vida é muito estranha. Aliás, não é estranha, a gente é que, às vezes, não compreende. Eu me lembro que eu, como advogado, ainda não estava no Tribunal de Justiça, eu recebi uma incumbência da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, Sessão Minas Gerais, quando, nos Estados Unidos, as crianças, filhas de imigrantes, foram detidas em abrigo pela quela lei de tolerância zero do ex-presidente Donald Trump. Então, ninguém tinha paradeiro nenhum, ninguém sabia nada. E o próprio governo brasileiro não sabia como se portar naquela situação. O presidente era o presidente Michel Temer. E a Ordem dos Advogados lembrou que tinha um advogado lá, componente da Comissão de Direitos Humanos, que era eu, e me acionou, falou, ó, Márcio, você é o único que está aí, você vê o que você pode nos ajudar, porque nós estamos aqui na cega. Até o Conselho Federal não sabe o que está acontecendo. Então, nós tivemos o trabalho de procurar o consulado, onde não obtivemos nenhuma resposta por uma questão de sigilo burocrático funcional, procuramos, nós descobrimos uma vereadora brasileira e uma vereadora na cidade de Framingham, nos Estados Unidos, Elizabeth, e nós entramos e iniciamos uma luta muito grande. Conseguimos contratar as sociedades civis organizadas dos Estados Unidos com os advogados, até que conseguimos localizar as crianças, e é uma coisa emocionante. Eu não gosto nem de lembrar, porque me emociona muito. Mas fizemos um trabalho digno e recebemos uma menção honrosa da Ordem dos Advogados, porque conseguimos colocar aquelas crianças para fora dos abrigos e entregá-las com muita dificuldade para os pais. Às vezes, precisava fazer até o teste de DNA para poder descobrir quem era o pai. Crianças tão pequenas que eram. Então, quis agora que eu viesse aqui também. É um tema que eu procuro evitar, não vou mentir. É um tema que mexe com o meu eu, a questão família. E nós, quando eu fui para o tribunal, eu fui para a Câmara Civil Pública, que é justamente a improbidade, licitações, agentes políticos, agentes públicos, onde eu sou pós-graduado no Tribunal de Contas. De repente, ocorreu a especialização e nos transformaram em vara civil de família, que são duas varas hoje. Varas não, câmaras. E estou eu aqui novamente, escutando essa grande luta aí fora, porque só quem está lá fora que vê, quem está sentado na cadeira, quem está assistindo televisão, sentado no sofá, não vê a realidade que está por trás, o sofrimento das pessoas, a luta. Eu não tenho aqui autorização para propor nada, presidente, aqui nessa comissão, mas eu vou propor, em meu nome. E, quando eu proponho, geralmente eu garanto. Eu gostaria que essa discussão se estendesse para dentro do tribunal. Me permita adiantar mais um pouco, por favor. Sim, Márcio. Nós poderíamos levar essa discussão para dentro do tribunal, porque o tribunal de justiça é um sistema, os advogados sabem disso. Não são só os processos de família que são complexos. Todos são complexos. E eu brinco muito, eu tenho uma... Já posso falar, porque eu sou... Até parei de pagar o AB, porque já contribuí 30 anos lá. Mas posso falar. Ai de quem precisa da justiça. É complexo. Tem que saber andar lá dentro, doutora. Não deveria ser assim, porque o direito é para todos. Mas é uma máquina. É uma máquina. Mas tem gente muito boa e tem gente, às vezes, que a gente... Não é que sejam ruins, mas, às vezes, não se identificam com o problema. Eu proponho, deputada, que você faça... Nós façamos uma reunião lá no gabinete do desembargador Pedro Aleixo, que você leve essas entidades que estão à frente dessa luta, para que nós possamos tomar medidas pontuais. Se for o caso, vamos abrir um espaço com o presidente do tribunal, para que ele tome conhecimento. Sei que, em Belo Horizonte, existe apenas uma vara de infância. É um absurdo. É um absurdo. Sei que existem apenas sete profissionais que trabalham nisso aí, para fazer laudos, que também é uma coisa assim, estarrecedora. E sei que as pessoas estão sofrendo. Então, o que eu quero dizer para vocês, não posso prometer nada, não, eu vou acelerar seu processo, eu vou acelerar seu caso, porque não é assim que funciona. Está fora da minha alçada. Mas eu posso ajudar e ajudar muito, como tem ajudado muita gente lá. E quero caminhar de braços dados com essa causa. Doutora Viviane, deputada Ana Paula, quero caminhar de braços dados, porque é uma causa que comove a minha alma, que mexe com o meu espírito e que eu me sinto, às vezes, até vocacionado. Não é possível. Por mais que eu corra, mais me trazem para dentro. Eu gostaria de deixar o meu contato. Primeiro, agradecer o seu convite, em nome do desembargador Pedro Aleixo, que é uma pessoa fantástica, um homem de um humanismo assim, incrível. Quero deixar o meu contato com você, com a senhora, para que a senhora passe para os advogados, passe as entidades e até promova esse encontro lá no gabinete. E, de lá, nós possamos ver o que nós podemos fazer para poder tentar minimizar essa situação. Não vou dizer que vai resolver, porque o mecanismo é complexo, mas, pelo menos, minimizar alguns casos, enfim. Tentar achar uma solução. Não podemos é ficar parado. Agradeço a atenção, peço desculpas por não trazer uma fórmula aqui. Hoje vai acontecer isso. Me desculpem, mas eu não tenho esse poder. Mas vou caminhar de braços dados com vocês. Acreditem. Muito obrigado. Nós agradecemos, Márcio, pela sua presença aqui conosco. Agradecemos também ao doutor Pedro Aleixo por ter encaminhado. É muito importante, gente, em todos os percursos que nós fazemos, por mais difíceis que sejam, por mais morosos que possam ser, ter aliados faz muita diferença. Então, entendo aqui a sua colocação como o registro e o compromisso de um grande aliado que nós vamos ter nessa busca. De pronto, nós já vamos nos organizar aqui numa comissão tirada aqui na própria audiência. Vou até pedir à nossa equipe técnica que já faça, inclusive, a tirada de um requerimento para que possamos fazer a visita, sim, ao presidente do tribunal, ao desembargador, para que nós possamos estar juntamente com os representantes aqui das associações para abrir esse diálogo e pensar os caminhos para que nós possamos melhorar esse sistema e garantir que o processo aconteça de forma organizada, respeitando, e que o resultado possa chegar. Então, já fica aqui de pronto, inclusive, como encaminhamento prático da nossa reunião, da nossa audiência, essas duas reuniões, para que nós possamos, então, levar as questões que serão ouvidas aqui e pensar as estratégias para uma solução de impacto, não só para quem está aqui conosco hoje, mas para todo o sistema judiciário, que isso é extremamente importante. Muito obrigada, viu, Márcio? Eu que agradeço. Peço licença para me retirar. Obrigada e fique à vontade. Bom, um avanço. Nós tiramos aqui já da nossa audiência. E agora nós vamos aqui, na sequência, vou convidar o Manuel Luiz Bela, que é o pai da Vivi, pai por adoção e membro do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte para as suas colocações. A Vivi quer falar também? A Vivi quer falar junto aqui? Vivi. Gente, vamos bater uma salva de palmas para a Vivi? A Vivi. Boa tarde, senhores, senhoras e autoridades. Meu nome é Vitória São Bela, eu tenho 11 anos. E hoje eu gostaria de contar para vocês um pouco da minha experiência como adotada. fui adotada com 3 anos e meio e eu recebi as portas do abrigo, papai e mamãe, para me levarem para casa. E nas minhas primeiras noites, eu me lembro que eu não conseguia dormir muito bem porque era um ambiente novo, pessoas novas. E como uma criança, eu tinha muito medo. Mas aí o papai e a mamãe contavam histórias para mim e cantavam. E eu conseguia dormir muito bem. Hoje, eu sou amada e cuidada por todos os que estão à minha volta, como os meus avós, os meus amigos e o papai e a mamãe. Eu queria que as crianças que estão no abrigo sentissem o mesmo que eu sinto tendo um novo lar. Elas merecem ter uma nova vida. Elas merecem ter uma nova família. Elas merecem ter um amor inigualável. Elas merecem ter um amor inseparável. Elas merecem ter um amor inigualável. A deputada, Ana Paula Siqueira, na pessoa dela, todas as autoridades da mesa, que compõem aqui o plenário. Pessoas de muito encorajamento para viver esse momento da adoção e realmente buscarmos uma solução e um bom encaminhamento de todas as necessidades que a adoção requer. E temos um judiciário que precisa sempre buscar alternativas adequadas para as famílias e pessoas que têm em seu planejamento essa oportunidade que a adoção nos traz. Então, eu agradeço, sim, esse momento. E, apesar de tudo que já foi falado aqui, depoimento, a gente sabe que tem sido uma lida árdua, pesada. E nós, pais, por adoção, nós temos vivido momentos angustiosos. Ao mesmo tempo, comemoramos muito cada passo que se dá nesse processo. E, é claro, todos nós desejamos que aquilo que é destinado à criança e adolescente, que a sua capacidade legal seja respeitada, os seus direitos sejam respeitados. Então, aqui eu só gostaria de poder aproveitar o momento para agradecer, porque eu creio que a tarefa mais importante nossa aqui hoje, enquanto pai e mãe da Vitória, é agradecer esse momento, de todo esse percurso que nós passamos, e nós não tivemos a oportunidade de estarmos em público e participarmos de um momento tão ímpar, que é o Dia Nacional da Adoção. e aí, assim, o coração é de agradecimento por todo esse percurso que nós passamos e vivemos. A gente quer aproveitar esse momento do Manuel para agradecer as quase 500 mil assinaturas no Abaixo Assinado, esses heróis anônimos que alavancaram o debate, a visibilidade, infelizmente, que a gente precisa para levar adiante o movimento da adoção e fazer conhecidas as injustiças que estão veladas pelo sigilo, pelo segredo de justiça. E a gente vai chamar algumas pessoas aqui para agradecer heróis que merecem ser coroados. Eles estão representando os demais. Foi muita gente que trabalhou na campanha de novembro de 2020 até o final. Muita gente trabalhou, muita gente virou a madrugada, trabalhando, invadindo o show virtual de artista para chamar atenção para o logo da campanha. Muita gente trabalhou, só a eternidade pagará todos esses serviços. Então, vamos começar. Doutora Viviane Costa. Doutora Larissa Jardim. Kene Carvalho, representando o GABH. Thaís Fairia, representando os amigos que me blindaram durante toda a campanha. Gente, essa moça tem mil talentos e é a garota das mídias sociais. Deputada. Para a senhora. Você tem aberto esse espaço aqui para nós. Os outros estão acompanhando virtualmente? Doutor Hugo, se eu está aqui, vou mandar pelos correios. Vem cá, garota. Obrigada, gente. Vou só voltar aqui à lista de agradecimentos aos advogados do caso, doutora Larissa Jardim, Viviane, doutor Hugo Damasceno, que está online e nos acompanhando, por toda a intrepidez, toda a capacidade que pôde nos assistir no nível federal e essa representatividade, sem a qual nós não impediríamos, não avançaríamos, não avançaríamos para o desfecho que houve, foi feita essa necessidade de recorrer à Justiça Federal. Doutor promotor André Tuma, eu estou um pouco nervoso. Doutor André Tuma, promotor, excelentíssimo, pela capacidade extraordinária de doação, interesse humano, inconfundíveis, e articulador, laborioso. Os resultados estão aqui hoje, por causa dessa desenvoltura. Até coloquei que realmente nós precisamos replicar a figura do doutor André Tuma, porque realmente o promotor é o vigilante do direito da criança e do adolescente, e foi pessoa fundamental. Os advogados e autoridades que tornaram essa causa de modo reverente e com participação efetiva, tornaram possíveis essa discussão, que está até mesmo no âmbito nacional, por conta da representatividade, chamada para si a discussão, e assim poder participarmos, explanando as questões relativas ao caso, e buscando, é claro, soluções importantes em todos os âmbitos. Então, agradecemos de coração. O GABH, a participação de todos os grupos de adoção na pessoa do GABH, sem os quais nós não mobilizaríamos a quantidade de iniciativas e arquitetando soluções até a nível midiático, que houve o alcance e, assim, a relevância e a importância do caso a nível nacional. E aí, é claro, os resultados, o numerário de assinaturas, que isso trouxe todo um impacto. O tuitaço, inclusive hoje, a partir das 15 horas da tarde, 15 horas da tarde, é importante nós fazermos tuitaço para poder chamarmos mais uma vez a atenção para a importância da adoção, tudo que é relevante nessa temática, e, é claro, chamando a importância das autoridades, das instituições. Os grupos mobilizadores, os participantes especiais que se doaram para a campanha, artistas, todos que puderam acompanhar o movimento Fica Vivi, perceberam, assim, o nível e a capacidade que isso trouxe, a capacidade que nós chegamos de articular, de cooptar esses atores, pessoas influentes da rede social, e isso realmente nos deu guarida, nos deu capacidade e expressão, e o caso que poderia ser mais um caso sem solução com uma família em frangalhos, toda desfigurada. A Carolina tentou falar ali o adjetivo, mas nós somos como se fôssemos mutilados. A pretensão, toda reunião de capacidades é blefada. E, assim, de uma maneira injusta, de uma maneira em que, como se pode dizer, nós nos vemos em uma situação em que aquilo que nós confiamos, que é o que nós nos apoiam, que é o judiciário, todo o trâmite legal, a adoção é para sempre, a adoção é um instrumento muito importante, e, realmente, isso tudo tende a ser abalado. Então, ou seja, a adoção brasileira se viu em um estágio preocupante, alarmante, onde as famílias ficaram todas descompensadas por causa dessas questões que acontecem, que, na verdade, são anomalias, teratológico. Então, assim, agradecer, mais uma vez, todo esse processo de mobilização. Essas pessoas gostariam de falar o nome de cada uma delas, mas o nosso coração aqui é grande e o nosso agradecimento é amplo e, realmente, essa fase que nós estamos vivendo, eu creio que precederá um glorioso ajuste, um glorioso ajuste nos mecanismos de adoção, na importância legal de se cumprir os prazos, principalmente isso, no judiciário, precisa ser cumprido os prazos legais para que a criança e o adolescente não se vê em situações de maior vulnerabilidade do que já cometeu, já aconteceu. Então, eu agradeço novamente. Obrigado pela oportunidade de fala. Só queria ressaltar que cada uma dessas faixas expressam, exprimem toda a angústia, a preocupação das famílias, todo esse material, na verdade, reflete, ressoa aquilo que está dentro do coração de cada família por adoção. Gostaria que todos vocês pudessem ler cada uma dessas faixas. Eu creio que a gente conseguiu trazer todas. E, realmente, a importância e o valor da família, a importância e o valor da doação, do cuidado e do verdadeiro amor, que é o amor divinal. Nós sabemos que o que as crianças precisam é um amor, é um amor real e incrementado com a natureza divina. Eu queria até, com isso, fechar a minha fala, dizendo que o que nós oferecemos para a nossa filha do coração são estruturas, capacidades, questões básicas, humanas, mas o que nos vincula, o que nos tece como um tecido. eu acho que todos nós aqui sabemos, todo tecido, ele tem a sua urdidura e a sua trama. Então, o que nos tece hoje, o fator que nos colaba, nos vincula, é esse amor de Deus mesmo, para nós rompermos todo esse estágio, toda essa dificuldade que a gente aqui está expondo, que foi exposto, e realmente é o amor de Deus que pode nos dar a guarida necessária, a segurança necessária, e sim, esse elemento principal, nós, enquanto família, somos insuficientes. Obrigado a todos, uma boa tarde. Bom, gente, eu quero aqui convidar, para ficar em pé aqui do meu lado, queria convidar a Vitória a vir aqui, quero convidar também a Carolina e o Manuel, nós aqui, nesta audiência pública, também queremos prestar uma homenagem a você singela, simples, mas é importante demarcarmos. O que nós estamos conseguindo fazer aqui hoje, dar voz a essa família e escutar tantas pessoas que perpassam esse processo da pauta da adoção em Minas Gerais, no Brasil, nós estamos aqui dando voz a milhares e milhares de crianças, de adolescentes e de famílias que estão nesse processo e que querem a garantia do processo correto, celere, e que respeite todas as diferenças e todas as nuances e que não seja um processo que, mais uma vez, violente nem as crianças, adolescentes e nem as famílias. Então, nós preparamos aqui uma singela homenagem que quero que vocês saibam que vai aqui traduzir também a nossa expectativa de conseguirmos trabalhar no sentido de melhorar a realidade da adoção brasileira para as demais famílias. Nós preparamos aqui uma flor. Essa flor, gente, muito singela aqui, a nossa homenagem à família aqui da Carolina, do Manuel, da Vivi, mas que é para todas as famílias que estão em processo de adoção. É uma flor muito singela, é um girassol que, na sua tradução, no seu significado significa felicidade e, pela sua cor vibrante, simboliza também o calor, a vitalidade e a energia positiva. E é isso que todos nós queremos para as crianças e adolescentes do Brasil e do mundo e para todas as famílias. Então, uma salva de palmas, parabéns aí por transformar a luta de vocês, o luto, a luta em esperança para tantas pessoas que esperam esse momento, tá bom? Nossa singela homenagem. Vamos ter um vídeo agora? Tá. Desde o primeiro momento que a gente se viu O meu destino correu pro teu mar feito um rio E me tornei o seu lar Onde o sol há de brilhar Você me trouxe a sorte O vento e asas pra voar Deixa bater O coração O coração É de lá que vem Meu filho Que a cada hora A estação Que ele seja o trem Eu seja o trilho Deixa bater O coração É de lá que vem A minha filha Pois o amor Da adoção É o que faz feliz Nossa família Tudo, 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 tudo Tinha que ser Tudo, tudo, tudo Tinha que acontecer Tudo, tudo, tudo Tudo mudou Depois que você chegou Depois que você chegou Tudo, tudo, tudo Tinha que ser Tudo, tudo, tudo Tinha que acontecer Tudo, tudo, tudo Tudo mudou Depois que você chegou Depois que você chegou Desde o primeiro momento Que a gente se viu O meu destino Correu pro teu mar Feito um rio E me tornei o seu lado Onde o sol há de brilhar Você me trouxe a sorte No vento e a voz pra voar Deixa bater O coração É de lá que vem Meu filho E a cada mão Para estação Que ele seja o trem Eu seja o frio Deixa bater O coração É de lá que vem A minha filha Pois o amor Dá a voção Bom, nós vamos agora Ouvir a nossa participação virtual Vamos escutar Hugo Damasceno Telles Que é advogado, pai por adoção Representante da Associação Nacional Dos grupos de apoio à adoção Seja bem-vindo, Hugo Vocês não estavam vendo a carinha do Hugo antes, viu gente? Mas eu estava aqui Se emocionando Vibrando Deputado, eu estava até escondendo aqui a câmera de vez em quando Porque a emoção realmente é muito grande Eu estava vendo quase tudo aqui, viu? Te copiando aqui Olha, muito obrigado pelo convite É uma grande honra Eu tenho uma grande falha na minha vida Eu acho que de todos que Ao contrário de todos que falaram aqui Eu devo ser o único que não nasci em Minas Gerais Mas Tão logo eu pude Eu resolvi essa falha Ou minimizei Casando com uma mineira De Uberlândia Então Adoro Minas Gerais E é uma honra poder estar aqui hoje Na Assembleia Legislativa E uma alegria muito grande Principalmente Porque Estamos diante de uma celebração Essa celebração Me dá muita alegria Me dá muito orgulho Porque Com ela Pude contribuir ainda que minimamente Eu fui apenas um instrumento Pelo fato da minha atuação profissional Aqui em Brasília E eu Na verdade gostaria de destacar O trabalho Coletivo Feito junto com a doutora Vivian E a doutora Larisa Que estão aí E também não poderia deixar de Lembrar aqui Do ministro Antônio Carlos Ferreira Ministro do Superior Tribunal de Justiça Que desde o início De todo o debate Aqui na Corte Superior Abriu as portas do gabinete Na verdade como ele sempre faz E com muita atenção Ouviu e se sensibilizou Com esse absurdo Que aconteceu Nesses últimos anos Foi uma alegria muito grande Evitar essa verdadeira violência Que aconteceria Se o acordo do Tribunal de Minas Tivesse sido cumprido Felizmente nós Obtivemos como foi dito Pela Carolina na tribuna Um habeas corpus Os recursos especiais Foram admitidos Todos com pareceres favoráveis Do Ministério Público Federal Ou seja Foram dois acordos Ambos os acordos Do Tribunal de Minas Seriam reformados Pelo STJ Eu tenho muita convicção disso Tem uma base objetiva De análise para dizer isso A admissibilidade O habeas corpus anterior Os dois parecidos Do Ministério Público Federal Do Ministério Público Federal Favoráveis Enfim Estava tudo ao nosso lado E felizmente Em outubro do ano passado Quando eu acordo Quando eu acordo de um coma Eu fiz uma cirurgia cardíaca Com muitas complicações Eu estava em coma Depois de 15 dias E recebo uma notícia Transmitida pelo meu querido amigo André Tuma Com muita alegria Vejo aqui hoje E a notícia Olha O André Mandou um recado para você E disse que Para eu te contar Então uma amiga Muito querida Em comum Que nós temos Chegou no meu ouvido E falou Olha Saiu a sentença Da adoção da Vivi E A alegria Não preciso dizer Foi gigantesca E já para finalizar Esse não é o único caso Que eu De que eu cuidei Aqui em Brasília Que dura Oito, nove, dez anos E também não é A única decisão Com todo o respeito Ao Tribunal de Minas Que Extrapola Os limites da lei Com todo o respeito Repito aqui E justamente por isso Que amanhã Na tribuna do Senado Nós vamos falar Hoje eu acho que Depois de dois minutos Nós vamos falar Enfim Vamos defender A introdução No código de processo civil De um dispositivo Que preveja A relevância Da questão federal No recurso especial Que trate de adoção Desde o ano passado Em razão da emenda constitucional Em razão da emenda constitucional Número 125 Todo recurso especial Para ser admitido Precisa superar um requisito Chamado De relevância Essa Essa emenda constitucional Foi a apelidade Pec da relevância Enfim Consta na constituição Hoje no artigo 105 Parágrafo 3º Constituição federal Cinco temas Que contam com presunção De relevância Processos de adoção Não estão nesse rol E é preciso que estejam E o caso Narrado hoje Nessa audiência pública É emblemático Para que Processo de adoção Tenha relevância presumida Para que situações Como essas Sejam evitadas Quando necessário Então Fico muito feliz E finalizo aqui Mandando um abraço Para todos Os queridos amigos Companhios que estão participando Dessa audiência Muito obrigado Boa tarde a todos Agradeço Hugo pela presença Desejo aí Uma boa discussão amanhã Precisamos de avançar Nesse sentido Que bom que vocês vão discutir Depois eu peço Que você possa Compartilhar comigo Os avanços Que tiveram lá Ou quaisquer outras situações Que a gente pode também Dar aqui Em parceria Com os deputados federais Também auxiliarem Nesse processo Vamos ouvir agora Também na nossa participação Remota O promotor de justiça De Minas Gerais E também Pai por adoção Doutor André Tuma Belfim Ferreira Seja bem-vindo André Muito obrigado Deputada Queria te cumprimentar E ao cumprimentar Vossa Excelência Cumprimentar Todos os componentes Da mesa Dizer da minha alegria Em poder estar Festejando Publicamente A permanência Da Vivi É uma criança Que eu tive A satisfação De conhecer Já conhecia Os seus pais Antes E tinha passado Para eles Uma ideia Que parece A mais comezinha De todas A mais simples De todas De que em time Que se está ganhando Não se mexe Mas infelizmente Infelizmente Isso é lamentável A gente tem assistido Retrocessos Do nosso sistema De justiça No Minas Gerais O sistema De justiça De Minas Gerais Ele tem trazido O verdadeiro Pânico Para as famílias Adotivas Vem trazendo Muita insegurança Jurídica Ao Desestabilizar Ao procurar Desestabilizar Situações Que já estão Afetivamente Mais do que Estabilizadas Mais do que Pacificadas O caso da Vivi É um dos exemplos Em que isso Aconteceu Nós temos Infelizmente Outros Outros em que As famílias Não se mobilizaram Porque ficaram Com medo E que hoje Tem que levar A criança Que já está Três, quatro anos Consigo Ao abrigo Para ser visitada Pela mãe biológica Esse caso É um caso De Ipatinga E eu pedi Autorização Da colega De lá Da promotora De lá Para poder Compartilhar Isso com vocês Então este caso Não é um caso Isolando Infelizmente A gente tem visto Dentro Do nosso sistema De justiça Pessoas que são Literalmente Adotofóbicas Que não gostam Que não gostam Da adoção Que querem A todo custo E a todo preço Reconocar Crianças e adolescentes Em situações De vulnerabilidade Em famílias Que não tiveram As menores Condições De delas Cuidar De lhes atender Os mais Básicos direitos Mas em nome De um contexto Biológico Em nome Da força Do sangue Se pretende Revitimizar Crianças e Adolescentes Ao passo Que o que a gente Tem visto Na nossa sociedade É um movimento Totalmente contrário De convocar De salvaguardar De melhorar O nosso sistema De proteção De crianças E adolescentes E A proteção Ela não deixa De ser uma medida Protetiva Ela é uma medida Protetiva Vem daqui Excepcional Mas ela é Irrevolgável O que a Vivi Trouxe É um amor Inseparável O judiciário Não tem direito De querer Romper Esses laços Que foram Formados Justamente Por conta De juízes E promotores Que lá na base Lá na ponta Atuam Ringuemizamente Conforme os ditames Do Sistema Nacional De Adoção e Acolhimento Que passou a permitir A colocação Antecipada De crianças E adolescentes Em famílias adotivas Para que essas crianças Não tivessem Que esperar Por 4, 5, 6, 10 anos Em abrigos Vivendo nos muros frios Dos abrigos Sem ter para onde correr Sem ter alguém Para poder chamar De pai e de mãe Então é assim Essa situação Infelizmente Não é isolada As crianças Têm sido Cusificadas Não tem sido Reconhecido O seu papel De sujeito De direitos As crianças E são São as crianças E os adolescentes Que são Titulares Do direito De convivência Familiar A gente precisa Respeitar Esse direito A gente precisa Conferir Esse direito A gente precisa Dar noções De prática Desses direitos Uma Determinada Instituição Também tem Se pautado Muito Por querer invadir Os processos De crianças E adolescentes Sob uma Falsa argumentação De que estariam Protegendo Os direitos Dessas crianças O direito De escuta Mas o fazem Isso quase Que exclusivamente Para protelar Os processos Para atrasar Os processos Para fazer Com que as crianças Permaneçam Ainda mais Tempo Nos acolhimentos Então é necessário Que um sistema De justiça Mas mais do que isso Que o Estado Brasileiro Deputado Ele tem A lado E o lado Não pode ser Outro que A proteção integral O lado Não pode ser Outro que A garantia Do direito A convivência Familiar De crianças E adolescentes O que a gente Não pode admitir É que O Tribunal de Justiça De Minas Gerais Leve esse pânico Para pretendentes A adoção Gere-se insegurança Para pretendentes A adoção Eu tenho um caso Aqui de Uberaba Em que a gente Acabou De aviar Um recurso especial Também Para suspender Esse tipo De decisão Então assim Mais do que isso Deputado E aqui vou deixar Uma sugestão Já de pronto Mais do que Uma frente parlamentar Para crianças E adolescentes A gente precisa Ter uma frente Parlamentar Para o governo Já vou concluir Aqui o meu raciocínio André Vamos lá Você estava falando Da frente parlamentar Porque cortou Aqui bem na hora Da sua sugestão Repete por favor Além de ter Uma frente Parlamentar De crianças E adolescentes O que é Evidentemente Muito positivo A gente precisa Repetir Por exemplo O que aconteceu Ontem em São Paulo Onde foi lançada Uma frente parlamentar Para a adoção A gente precisa Dar vez e voz Para essas famílias Adotivas Para elas Para ser tratadas Como se fossem Experimentos Como se a colocação De crianças Em famílias Adotivas Se as famílias Adotivas Estivessem prestando Um serviço De família Acolhedora Eu não fui a confusão Desses dois institutos E família Acolhedora Não tem nada a ver Com família Adotiva Se a família Acolhedora É um serviço Como serviço De acolhimento Institucional É pautado Pelos princípios Da excepcionalidade Da brevidade E da provisoriedade A família Adotiva Se pauta Pela Invaluabilidade Pela permanência Das relações De modo que A gente precisa E fica aqui Então Essa sugestão De termos Em Minas Gerais Uma frente parlamentar Pró-adoção Uma frente parlamentar Que discuta Essas situações Que possa comparecer No gabinete Do desembargador Pedro Aleixo No gabinete Da desembargadora Valéria Que é a presidente Da Coinge No gabinete Do presidente Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais Para que a gente Cesse Esse tipo De violação De direitos Para que a gente Possa dar segurança Não só Para as famílias Adotivas Que se cadastram Que se preparam Que aguardam Conforme os ditames Da lei A gente não está falando Aqui de nenhuma situação Irregular De burro ao cadastro Nós estamos falando De situações De crianças Que foram entregues Por que a gente De justiça A essas famílias Adotivas Mas não estou falando De gente Que foi lá E comprou Criança E mesmo Nesses casos Em que a gente Tem adoções Absolutamente Irregulares O poder De ser Muitas vezes Entende Que é o melhor Interesse da criança E não retira Essas crianças Dessas famílias Mas parece que Ser uma família Cadastrada Ser uma família Que está ali Esperando dentro Do sistema nacional De adoção Acolhimento Porque são tratados Com absoluto Desrespeito São tratados Como se fossem Experimências Como se fossem Famílias acolhedoras Provisoras Que estão ali Só tomando conta Da criança Não é assim Que funciona As famílias Adotivas Estão Criando vínculos Filiais E paternais Com essas crianças E isso Precisa ser Respeitado Esse vínculo Ele precisa ser Estabilizado Para que De fato Intime Que está ganhando Não se mexa Onde Haja A filiação A vinculação Dessas crianças Com suas famílias Adotivas Esse amor Seja E as pessoas Devem vir Absolutamente Inseparado Obrigado Deputado Parabéns Pela iniciativa E um grande abraço Um enorme abraço Aos nossos companheiros De luta Doutor Hugo Doutora Larissa Doutora Viviane Carola e Manuel Que ganharam Um espaço Muito grande No meu coração Não pude Evitar De me emocionar Com as palavras Do Manoel Eu queria mandar Um grande abraço Também Para a doutora Paola Minha colega Do Ministério Público De Minas Gerais Hoje representando Nosso Procurador-Geral De Justiça Doutor Jalba Soares Júnior Mas acima de tudo É mandar um abraço Para essas crianças E para esses adolescentes Que precisam De nós Elas estão crescendo Sem que a gente As veja Elas estão crescendo Nos abrigos Sem que elas Sejam vistas Elas precisam ser vistas A gente precisa olhar Para essas crianças E para esses adolescentes Obrigado, deputada Muito obrigada Doutora André E doutor André Registro aqui De público Já estamos acolhendo Aqui a sua sugestão Da criação Da Frente Parlamentar Pro Adoção Eu vou pedir A nossa equipe técnica Para redigir um requerimento Para que possamos Realizar uma audiência Pública de instauração Da Frente Parlamentar Pro Adoção Aqui na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Para que possamos Dar provimento A essas questões Aqui apresentadas Vamos ouvir agora Rosiane Linhares Ela que é psicóloga E membro Do grupo de apoio A adoção De Belo Horizonte Boa tarde a todos Cumprimento a mesa Especialmente E a família adotiva Aqui presente Que compartilha Da nossa emoção Nesse dia de hoje Falar depois No caso do Vivi É bem complexo Porque ele nos toca a alma Eu lembro Antes de Fiz a minha colinha aqui Mas antes de entrar nela Os meus filhos chegaram Em outubro de 2020 E logo em seguida Teve o estouro Do caso Vivi E eu lembro De ter escrito Para uma das referências De adoção Que eu seguia no Instagram E falei Agora Meus filhos acabaram de chegar Eu estou me sentindo insegura E ela disse assim Calma, Rosiane Essas bizarrices Só acontecem em Minas Gerais Ela achava Que eu era do Rio E aí eu falei Com ela Agora Que você me Desestabilizou total Porque se essas bizarrices Só acontecem No meu estado Agora eu estou Duplamente insegura E aí eu lembro Que eu abracei meus filhos E disse Se precisarmos fugir Para os Estados Unidos A gente foge Mas ninguém tira Então eu sou Rosiane Linhares Sou mãe por adoção De duas crianças Que também não me permite Hoje Não sinto segurança De dizer o nome delas aqui Porque o meu processo Também não foi concluído Está em segunda instância Mesmo comprovado Todas as violações Que os meus filhos sofreram Queria estar aqui Com o rostinho dele Para mostrar para vocês Mas a insegurança Não me permite Sou psicóloga clínica E hoje Na minha grande maioria Atendo crianças adotivas E passa agora Aqui na minha cabeça Um filme Da história De cada uma delas Que chega para mim Além disso Eu atuo na rede De proteção Da criança e do adolescente Há alguns anos Tanto na área da educação Quanto na área Da assistência social E já fui conselheira Tutelar de Belo Horizonte Que me gabarita A dizer Que eu estou na defesa Dos direitos Das crianças E dos adolescentes Muito antes De ser mãe Por adoção Bem Agora eu vou Para a minha cola Apresentações feitas Inicio minha fala Enfatizando que a adoção É do ponto de vista Da política pública Para a infância e adolescência Uma medida de proteção A crianças e adolescentes Que teve seus direitos violados E por isso Os vínculos rompidos Então vai muito além De uma relação Puramente jurídica Ou do querer Talvez o ideal da vida Seria nem termos Essa possibilidade E ter garantido Que nossas crianças Não fossem vítimas De tanta crueldade Seria normal Seguir o suposto Natural biológico Que diz que Quando nasce uma criança Nasce uma mãe Mas não é isso Que a gente vê A falta de conexão Respeitosa e cuidadosa Entre alguns pais e filhos Coloca em xeque Essa naturalidade Mostrando que Uma família Onde os filhos São gerados De forma biológica Pode sim Ter conflitos E violências Por diferentes motivos E razões Existe a máxima Não basta nascer Biologicamente É preciso nascer Dentro dos pais Só assim A criança Poderá receber amor Cuidado E de fato Ser protegida Dito isso Vamos agora Para essas Que não foram adotadas Pelas suas famílias biológicas Que buscam De maneira consciente Ou inconsciente Seu direito De possuir uma família Tendo a possibilidade De vivenciar afeto E pertencimento E que por diversas razões Vão para as instituições De acolhimento Por uma medida protetiva Essas Segundo pesquisas Que nem precisaria Bastaria a gente Ir em qualquer instituição De acolhimento Para ver São crianças Que na sua maioria Tem um déficit Ou dificuldade De aprendizagem Ou um prejuízo No seu desenvolvimento Além de várias questões Psicoemocionais Eu consigo ver Todos que eu atendo aqui Crianças que não dormem Crianças que são inseguras Crianças que não conseguem Aprender E aí vai Um leque De coisas Que a gente Vivencia Quando a criança É vítima de violência Prejuízos esses Causados pela ausência De tratamento Personalizado Expressões de afetos Insuficientes Privação de experiências Que permitam Desenvolvimento De autonomia E competências sociais E violências Sofridas anteriores Ao acolhimento Além disso Nas instituições Que deveriam ser Um recurso Emergencial e rápido Como preconiza Nossas leis Nossas crianças E adolescentes Vivem uma sensação De temporalidade Angustiante Sem saber O tempo Que a permanência Irá durar As indas e vindas Nas tentativas De ajuste Junto a família Biológica Ou mesmo As diversas tentativas De recolocamento Na família extensa Causando aí Um dano psicológico Imensurável Gerado pela insegurança Vivenciado O impacto Que o acolhimento Produz No desenvolvimento Biopsicossocial Da criança Vai dar ausência A figura exclusiva Do cuidado Que muitos de nós Aqui recebemos Das nossas mães Que pode gerar Uma dificuldade Naquela criança De receber ajuda E de gerar vínculo Com outras pessoas Minha filha Era assim Não aceitava cuidado E foi taxada Como autista Por não conseguir Se relacionar E hoje É uma tagarela Que se estivesse aqui Já tinha tomado Meu microfone Então Para além do acolhimento Ligo aqui Um sinal de alerta Principalmente Para o caráter Emergencial E transitório É importante Pensarmos também No tempo Que hoje Permitimos Que nossas crianças E adolescentes Permaneçam Em situação De violência Enquanto o sistema De garantia de direitos Tenta atuar Junto a sua família Um ano Na vida de nós adultos Pode parecer Bem pequeno Mas na vida De uma criança É singular E a pandemia Nos escancarou Isso Não é à toa Que existe cada vez Mais investimento Na educação infantil Pois já foi compreendido O quanto esse momento É particular E impactante Para o desenvolvimento Saudável Do sujeito Sendo assim Quanto maior O tempo De violência Maiores As consequências No desenvolvimento Delas Já é comprovado Que a violência Na infância Acarreta consequências Mentais E fisiológicas Negativas Especialmente A longo prazo Já estou finalizando Então Se queremos De fato Proteger Nossas crianças Precisamos levar A sério Sua proteção E considerar o tempo Em todas as nossas Tentativas De medidas De proteção Não podemos brincar Com o tempo Singular Da criança Precisamos Urgentemente Diminuir Os danos Que já foram Causados Quando seus direitos Foram violados Hoje Olhando para os meus Filhos E para os meus Pacientes Repenso A todo momento Minha ação Enquanto agente De proteção Na rede Escutar E ver Os impactos Dos traumas Vivenciados Por eles Não é nada fácil E de verdade Muito triste E desafiador Mas que bom Que eles tiveram Mesmo que em Algumas situações Tardiamente A oportunidade De ter uma família Que está disposto E disponível A construir Com todo respeito A sua história Novas possibilidades Afinal Nossos filhos Sim Nasceram De dentro De nós Concluo Então minha fala Indagando Até quando Iremos permitir Que as tentativas De proteção Se arrastem Por tanto tempo Enquanto nossas Crianças Ficam ali Sendo vítimas De tantas Violações Serão eles Realmente Prioridade Absoluta E depois Na medida De adoção Já acolhidas E protegidas Pela sua família Será que Retroceder Em um processo De adoção Fático Ilegal Após Anos De convivência Com a sua família Que contribuiu Para o melhor Interesse Da criança Em detrenimento Dos desejos De nós Adultos Ligados Apenas Pela biologia Como foi apresentado No caso Vivi Desconsiderando Os estudos Técnicos Realizados Ao longo Do ano É realmente O melhor Para a criança Ou adolescente Que já viveu Tantas perdas E tantos danos No desenvolver Da sua vida Hoje eu escutei Um ditado Indígena Que diz Que na tribo O velho É o dono Da história O adulto É o dono Da aldeia E a criança É a dona Do mundo Será que estamos Proporcionando Esse lugar Para nossas crianças Obrigada Importantes questionamentos Rosiane Obrigada Pela sua Colocação Pela sua história Também De vida Compartilhada Aqui conosco Que é a favor De tantas crianças E adolescentes É inadmissível Gente Que Minas Gerais Seja palco Dessa bizarrice Então Bem colocada Aqui Pela Rosiane E outros relatos Que já tivemos Aqui E eu comentava Aqui com a Doutora Viviane Que de uma situação De famílias Que estão prontas E disponíveis Para adoção Essas famílias Passam a quase Situação De criminosas Tem que fugir Tem que invadir Sites Shows Para fazer Suas manifestações Então Daquelas Que são geradoras De amor E de oportunidade Essas pessoas Quase passam A ser criminosas E nós não vamos Pactuar com isso Nossa audiência Aqui Tem o compromisso De a gente Trabalhar Em prol De que Esses Detalhes Tão importantes Sejam corrigidos E que promovam De fato A prioridade Das crianças E adolescentes Dê a elas O papel O papel Já garantido Por lei De sujeitos De direitos E também De deveres Mas que a gente Possa realmente Mudar Essa história Nós vamos agora Convidar O Dimas não está aqui não Não é gente? Não não? Vamos agora Convidar O Luiz Marcelo Vieira Caran Que também está nos acompanhando Aqui de forma virtual Que é da instituição Casa Lucas Seja bem-vindo Luiz Muito obrigado Deputada Por ter aberto Esse espaço Para a gente Falar sobre Adoção Sobre As nossas crianças E os nossos adolescentes Eu Entrei nesse contexto Por ser dirigente Da Casa Lucas É uma casa de acolhimento Aqui de Belo Horizonte Que foi fundada Dez anos atrás Por mim E pela minha esposa Em nome do nosso filho O Lucas Essa possibilidade Que a gente tem Através da tecnologia De Mesmo a distância Se conectar com as pessoas Que estão aí Presentes no plenário Está me colocando aqui Nesse momento Eu estou No quarto do Lucas O Lucas Não sei se vocês vão poder ver Direito A foto dele Opa Deixa eu A foto dele está ali E a cama dele É essa aqui Ela está só Fisicamente Aparentemente vazia Mas eu sei que ele está Sempre aqui Junto comigo E é ele Que me colocou Nesse contexto Do acolhimento Depois da partida dele Então nós Eu e minha esposa Tivemos a Sei lá A ideia De abrir uma casa Em nome dele Para acolher crianças Bem E hoje que nós Estamos comemorando O dia nacional Da adoção Eu antes de tudo Queria colocar Que A família Adotiva É uma família Plenamente Legítima Eu reconheço Que ela tem Um caráter Talvez até Divino Não sei Eu acho que Em muitas situações As crianças Que estão esperando Pelos seus pais Pelos seus verdadeiros pais São encaminhados Por Deus A eles Através Do instituto Da adoção Tá Mas Nós que trabalhamos No acolhimento Aqui em Belo Horizonte Senhores E senhoras Aqui em Belo Horizonte Nós temos Em torno de 50 Casas de acolhimento Que acolhem Crianças e adolescentes Todas encaminhadas Para as casas De acolhimento Por ter sido Verificado Que elas estavam Em situação De risco Elas são encaminhadas Normalmente A partir de denúncias Que surgem De dentro Da comunidade Onde elas estão Inseridas E Essas Denúncias São checadas Normalmente Pelos conselhos Tutelares Do município Onde a criança Está E pela Vada da Infância Da Juventude Então É através De denúncias Ou através Da verificação Pelos conselhos Tutelares Ou mesmo Da própria Vada da Infância Da Juventude Da existência De uma situação De risco A qual uma criança Ou um adolescente Está acometido É que Eles Acabam Sendo encaminhados Para As casas De acolhimento A Casa Lucas É uma casa Fica no bairro Dona Clara Aqui em Belo Horizonte Funcionamos Há 10 anos E acolhe crianças Na faixa etária De 0 a 6 anos Essa é a faixa etária De ingresso E eu gosto De frisar De frisar Isso Bastante Porque Devido A demora No andamento Dos processos É muito comum Que crianças Que chegam Para nós Ali Dentro dessa faixa etária Entre 0 e 6 anos De idade Acabam Ultrapassando A faixa etária Do nosso atendimento E permanecem ali Às vezes Como já aconteceu Por 3, 4 anos Ultrapassando A faixa etária Que seria Do nosso atendimento Em função Da demora No andamento Dos processos E nós Temos Hoje Em caso Concreto Além de outros Que já tivemos Nós já acolhemos Na Casa Lucas Nesses 10 anos De trabalho Acolhemos 67 crianças E assim Na verdade Isso eu Acho que posso falar Até em nome De todas as casas De acolhimento De Belo Horizonte Nós Na verdade Não Num primeiro momento Não empunhamos Nenhuma bandeira Em prol Da adoção Ou do Encaminhamento Das crianças Da devolução Das crianças Para a família De origem Ou extensa A nossa bandeira É a busca Do melhor Do princípio Do melhor Interesse Para a criança Do melhor Interesse Da criança Agora Estatisticamente Pelo menos No retrato Que eu vejo Trabalhando Na Casa Lucas Posso colocar Que em torno De 70 A quase 80% Das crianças Que foram Para a Casa Lucas E que depois Se desligaram Da Casa Lucas Foram encaminhadas Para famílias Foram encaminhadas Para famílias Adotivas Eu acho Que um grande papel Que as casas De acolhimento Exercem O primeiro papel É de receber As crianças Cuidar delas Proterê-las E participar De alguma forma Desse processo Municiando O judiciário De informações Já que a gente Está ali No convívio Com as crianças E muitas vezes Recebendo As famílias De origem Que quando Tem autorização Judicial Para visitarem Essas crianças Essas crianças Municiando O judiciário De elementos Para que O juiz Possa decidir Sobre o destino Delas E eu tenho Percebido Que na grande Maioria dos casos Em torno De 70 75% Acaba que O melhor Interesse Da criança Seria a colocação Dela em família Substituta E nós estamos Nos deparando Com casos Que se Prolongam E olha A verdade é assim A infância Passa rápido E a criança Tem pressa E se Esse tempo De permanência Na casa De acolhimento Se for Muito grande Ela pode Talvez Estar Dentro da Casa de Acolhimento Que tem Um caráter De provisoriedade O acolhimento É provisório Ele Na legislação É reconhecido Como uma medida Excepcional Ou seja Nada Por mais Cuidado Mais proteção E afeto Que a gente Possa oferecer Para essas crianças Nada Substitui a família A família De verdade Aquela família Que pode Receber uma criança Ou um adolescente E oferecer Para eles Todo afeto Que todo ser humano Merece Então assim Eu apelo Para as Casas Legislativas Que Não sei De alguma Forma Busquem Encontrar Dispositivos Para aperfeiçoar A lei Porque os Prazos Do acolhimento Os prazos Para o processo De destituição Do poder Familiar Eles estão Ali Estampados No estatuto Da criança E do adolescente Mas eles Não são Cumpridos E quando Não são Cumpridos O maior Prejudicado São as Crianças E os Adolescentes Então Eu clamo Para que Com a ajuda Talvez Do legislativo A gente Possa Vislumbrar Uma perspectiva De aperfeiçoamento Da lei Para que Ela realmente Seja cumprida Por enquanto É o que eu tenho A colocar aqui E o fato Concreto Que eu Mencionei Anteriormente É o caso De três Crianças Que chegaram Na Casa Lucas Em 2019 Eles já Viam de outra Instituição Onde haviam sido Acolhidos Em 2017 Foram acolhidos Por uma situação De negligência Doméstica Não culpo Até a mãe Por isso Porque a mãe Me parece Que tem algum Transtorno psíquico Uma situação De depressão Profunda E ela Não dava conta De cuidar Nem de si Mesma Quanto mais Das crianças E estava ali Com três Crianças Quatro Crianças Na verdade Em 2017 Dessas quatro Uma delas Já está aí Com dezesseis Anos de idade Ela entrou no acolhimento Com dez anos De idade Agora Ela está com dezesseis Eu imagino Que a chance Dela de ser Adotada agora É mínima Porque o tempo Passou O tempo passou E esse tempo E esse tempo Que ela perdeu Dentro do acolhimento É irreparável E quem vai Compensá-la Por essa perda Quem vai Compensá-la Por isso Eu vejo Que muitas vezes Há uma quantidade De recursos Que são interpostos Os processos Sobem para a segunda Distância Aqui em Minas Gerais E ficam lá No caso dessas Três crianças Eles Esse processo Estava parado Na segunda Instância Desde 2019 Depois de um Agravo de instrumento Que anulou Uma decisão Da primeira Instância De destituição Do poder familiar Então houve Uma decisão Judicial Na primeira Instância Que foi anulada E o processo Subiu para a segunda Instância E estacionou Estacionou Desde 2019 Foi quando nós Recebemos essas Crianças No final daquele ano Em outubro De 2019 Chegamos em 2022 Eu pensei Eu tenho que fazer Alguma coisa Tentei Chegar na segunda Instância Conversar com alguém Mas eu não passei Da portaria Então eu tive que Constituir uma advogada Entrar no processo Na condição De guardião Das crianças Que as crianças Que estão no acolhimento Elas estão Sob a guarda Dos seus Dos dirigentes Das casas de acolhimento E só depois Que eu Tomei essa atitude De alguma forma Exorbitando As minhas atribuições É que o processo Voltou a andar E agora E para andar Também foi necessário Que a advogada Que eu constituí Tivesse levado O caso Dessas três Crianças Para o conhecimento Do STJ E houve um acordo Antigamente Dezenove E 163 A ter um período De convivência Com pretensos Pais e mães Adotantes Que foram encaminhados Justamente pelo grupo De apoio A adoção De BH Que está aqui presente Hoje Nessa reunião Bem Me desculpem se eu falei Demais O tema é muito complexo Acho que eu teria Até muito mais A falar Mas assim Apelo Para que A lei Seja realmente Cumprida No nosso estado Muito obrigado Deputada E muito obrigado A todos A equipe Contra a gente Muito obrigada Luiz Realmente A gente vai percebendo Que a complexidade Que é O assunto A gente vai escutar Agora a Cláudia Adriana Costa Max Que é psicóloga Representante também De entidade Da associação Irmão Sol E só Enquanto a Cláudia Vai se posicionando Queria aqui dizer Luiz Nós vamos criar Outros espaços Para aprofundar Nessa discussão E buscar aí Os melhores mecanismos A gente aqui também Frente à coordenação Da Frente Parlamentar Em Defesa dos Direitos Da Criança e Adolescente Nós estamos acompanhando Também Essa questão Do reordenamento Das instituições Aqui em Belo Horizonte Realizamos inclusive Uma audiência pública Porque Aí há um outro problema Também Que a gente precisa Cuidar De outras violações Que estão acontecendo Com as crianças e adolescentes Que estão em situação De abrigamento Mas a gente trabalha Para garantir Que essas crianças Tenham seus direitos Respeitados E garantidos Estarem junto As suas famílias Ou a famílias Que possam Seguir aí Todo o protocolo E garantir A adoção Então vamos escutar Agora um pouquinho A Cláudia Boa tarde A todos A todas Agradeço imensamente O convite Da doutora Ana Paula Deputada Ana Paula Siqueira Adoção É uma causa Que eu tenho Muito apreço E já tem Acho que mais de 20 anos Que eu estou aí Nessa área E estou muito feliz Por estar aqui Hoje com vocês Bem Eu trabalho Em várias vertentes Da adoção Na clínica No grupo de apoio E no acolhimento institucional E hoje eu vim aqui Especialmente Para falar Sobre o acolhimento institucional A Rosiane E o Luiz Já trouxeram aí Contribuições Importantes A respeito Mesmo assim Dessa realidade Que a gente vive Onde os prazos Muitas vezes Não são cumpridos Onde as crianças Permanecem aí Um longo período Acolhidas E eu vou aqui Ressaltar algumas coisas Que eu observo também Um pouco Fora dessa perspectiva Deles Que eles já falaram Que é importante A gente discutir Primeiramente Assim A gente Acho que é importante Pensar Que quando uma criança Chega no acolhimento A equipe técnica Ela vai primeiramente Trabalhar Com a perspectiva Da reintegração familiar Ou com a integração Na família extensa Então assim Conforme as legislações Esse vai ser o trabalho Da equipe técnica E quando eu chegar Ao ponto De uma equipe técnica Sugerir O encaminhamento De uma criança Para adoção Para uma família Substituta É porque já foram Tentadas ali Várias intervenções Com a família Essa família Já foi assistida Pela rede Essa família Ela foi dada A ela Várias orientações Em relação Ao direito dela De buscar A defensoria pública Geralmente tem Uma rede de atendimento E sócio-assistencial Que trabalha Com essa família Visando fortalecê-la Para novamente Assumir os cuidados Dessa criança E desse adolescente Então apenas Quando esgotado Todas essas possibilidades Que é sugerida A adoção E aí A partir disso O que a gente Observa? O técnico Lá do Acolhimento Ele sugere Um encaminhamento Para a família Substituta Mas muitas vezes Esse processo Fica parado Esse processo Não anda A gente acompanha Quando eu comecei A trabalhar No acolhimento Em 2007 Eram raras As possibilidades De adoção Para as crianças Maiores Geralmente As crianças De 0 a 3 anos Rapidamente Eram encaminhadas Para a família Substituta Nos últimos anos A gente percebe Que veio Tendo uma grande Mudança Em relação a isso E Aqui eu quero Destacar também O tanto Que o grupo De apoio à adoção Fez a diferença Através da campanha Por exemplo Do Adote Um Campeão Muitas crianças Que ficavam ali Invisíveis No acolhimento Institucional Ganharam visibilidade E hoje Já é comum A gente ver A adoção De crianças Maiores Até de adolescentes De grupos De irmãos Então Em relação a esse perfil A gente percebe Que houve Algumas mudanças Houve Algumas evoluções Mas A gente vê Que ainda Existem Adolescentes Crianças Com deficiência Adolescentes Com deficiência Ou problemas Graves De saúde Que ainda Ficam Sem o direito De viver Em família Que às vezes Chegam ali Até os 18 anos No acolhimento Institucional E aí Eu quero aqui Trazer Uma experiência Assim Que eu tive Ano passado Onde que a gente Percebe Que há muitos Furos Lá no Na vaga Da infância E juventude Eu penso Que a gente Precisa evoluir Muito No sentido De um trabalho Mais efetivo Para garantir A essas crianças Que não podem Retornar Para a sua família Uma possibilidade De ter uma nova família Ano passado A gente tinha Lá na casa De acolhimento Uma adolescente De 12 anos Que não tinha Perspectiva De retorno Familiar E Quando ela foi Encaminhada O juiz Determinou O encaminhamento Dela para a família Substituta A partir de um Relatório Do acolhimento Institucional E nesse momento O processo Dela Vai para o CEF Eles tentam Fazem a vinculação Dela a uma família Mas essa família Naquele momento Não quis dar sequência Diante do histórico Dela Não quis dar sequência A convivência E a técnica Devolve o processo Informando Que não tinham ali Famílias Disponíveis Para assumir Crianças Daquela faixa etária Daquele perfil Passado um tempo A gente percebeu Que não tinha Nenhuma movimentação No processo Já tinha muito tempo Que essa criança Que a gente Não tinha um retorno Da vaga da infância Realizamos um contato E aí a gente Tem a informação Que essa criança Permanecia Vinculada A essa família Mesmo Essa família Tendo ali manifestado Que não era Interesse De dar sequência A esse processo A partir disso A gente Buscou ali Os setores responsáveis Eles falaram Que foi feito Que o sistema Que já havia feito Tirado essa vinculação Mas que o sistema Tinha retornado ali Automaticamente E aí a gente Começamos novamente A mobilizar ali A equipe técnica Visando uma possibilidade Da busca ativa Via GA Na ocasião Eles falaram com a gente Que precisava De uma autorização Do juiz Fizemos os relatórios E que o processo Precisava estar Em mãos ali Da técnica Do CEF Para que Também assim Fosse dado o segmento Bem O processo Voltou Para ela Ela fez uma nova busca Encontrou uma família Não precisou Nem da gente Buscar O GA-BH E essa criança Pouco tempo depois Essa adolescente Foi inserida Nessa família Mas o que eu quero Trazer aqui Gente É o seguinte Lá na vaga Da infância O que a gente percebe Os técnicos Do judiciário Só atuam Nos processos De adoção Fazendo essa busca Pelas famílias Quando o processo Está na mão deles Quando o processo Está em outros setores Tipo secretaria Promotoria Está na mão do juiz Não é feito Esse acompanhamento E muitas vezes Quando o processo Ele sai ali Do CEF Ele vai rodar Os outros setores Pode surgir ali No sistema Alguma Pretendente de adoção Que Que tenha perfil Para a adoção Daquela criança E esse tempo Vai estendendo E muitas vezes Assim Se a equipe técnica Do acolhimento Institucional Não mantém Esse monitoramento Se o técnico Não fica ali De cima Porque atualmente Os técnicos Do acolhimento Ele não tem mais Acesso Ao andamento processual Como a gente Tinha um tempo atrás Então se esse técnico Ele não está ali Acompanhando Com muita frequência Muitas vezes É inviabilizado Uma agilidade Em relação A esse encaminhamento Da criança Para a adoção Então a gente Precisa melhorar muito No fluxo Também Ali interno Da vaga da infância Para agilizar Esses processos Para que essas crianças Não permaneçam ali Portanto Tempo A gente precisa De fato Evoluir muito Em relação a isso Porque Infelizmente O que a gente Assiste Além dos danos Psicológicos Os danos Psicossociais Que a gente Observa Que o longo Acolhimento Traz para essas crianças Elas vão Cada vez mais Perdendo mesmo A possibilidade De ser Inseridas Em uma família Então eu quero Deixar A minha contribuição Hoje Em relação a isso Acho que a gente Tem muito A evoluir Na vaga Da infância E juventude No sentido De nossas crianças Mesmo Ser a prioridade Para elas Ser garantido Esse direito A convivência familiar Obrigada Muito obrigada Cláudia Cláudia Que bom que você Está trazendo Alguns indicativos Para a gente Buscar trabalhar Essa melhoria Desse fluxo Realmente O tempo Não espere A gente tem Que acelerar Nós vamos Escutar agora Simone Saraiva De Abreu Abras Ela que é Juiz auxiliar Da corrigidoria E superintendente Adjunta De serviços Notariais E de registro Sim Você quer fazer uso Da palavra Tá ok Certo Então nós vamos Avançar aqui um pouquinho Depois a gente abre A palavra Vamos escutar agora Liliane Maria Lacerda Gomes Coordenadora da Comissão Estadual Judiciária De adoção Também não Liliane Desculpa Liliane Então tá Ok Então vamos agora Doutora Paola Doutora Paola Domingues Botelho Reis De Nazaré Promotora de Justiça Coordenadora do Centro de Apoio Operacional Das Promotorias de Justiça E Defesa dos Direitos Da Criança e Adolescente Representando aqui Doutor Jarba Soares Júnior Procurador-Geral de Justiça Do Ministério Público De Minas Gerais E registrar aqui Que a doutora Paola É uma parceira De primeira ordem Aqui Da Frente Parlamentar Em Defesa dos Direitos Da Criança e Adolescente Nós estamos Sempre juntas aí Em várias ações E a doutora Paola Muita alegria Em tê-la aqui Novamente conosco Obrigada, deputada Ana Paula Quero cumprimentar Da boa tarde a todos e todas Que aqui estão conosco Cumprimentar as autoridades presentes Na pessoa Da deputada Ana Paula Siqueira Parabenizar pela realização Dessa audiência pública Assim como o grupo de apoio à adoção Que está aqui muito bem representado Anualmente representado Acho que antes de mais nada Dizer assim Acho que da satisfação e da emoção De participar desse evento Que está sendo surpreendente Acho que Sim, muitos relatos muito emocionantes Muitos relatos verdadeiros Acho que são questões que não Com as quais eu pessoalmente Nesse centro de apoio Que é esse órgão do Ministério Público Que trabalha em assessoria aos promotores E que não trabalha diretamente com os processos Então a gente não vivencia isso no dia a dia Deputada Mas está sendo para mim aqui também Uma fonte de aprendizado Eu acho assim Que quando a gente fala em adoção A gente fala em convivência familiar e comunitária Não tem como dissociar O Instituto da Adoção De todo o processo De toda a questão relacionada Ao direito à convivência familiar e comunitária Que é garantida à criança e adolescente E aí o representante da Casa Lucas O Luiz Ele falou muito bem Sobre esse procedimento Que leva uma criança a chegar Numa família adotiva E eu acho que é importante E eu fico À medida que as falas foram sendo feitas Eu fiquei pensando Nos enormes desafios Que nós temos aqui em Minas Gerais Para assegurar de fato Um processo E uma De fato assim A consagração desse direito À convivência familiar e comunitária Desde o momento em que uma criança É retirada da sua família biológica E é colocada numa situação De acolhimento Primeiro assim Eu acho que É uma Uma detecção que a gente faz Assim Muitos dos acolhimentos Que são feitos Ainda Em Minas Gerais E no país inteiro São feitos muitas vezes Sem estudos diagnósticos A criança Ela chega Nos acolhimentos Muitas vezes Sem informações Dos motivos Que geraram aquele acolhimento Então A equipe técnica Dos serviços Ela tem Já tem enormes dificuldades Na elaboração Dos planos individuais De atendimento Que são os Pias Na identificação Dos responsáveis Dos familiares extensos Então Já é um processo Que se inicia Muitas vezes Posso dizer assim Um pouco manco Porque Com falta de informações E que acaba Por tornar Todo aquele processo Também De saída da criança Da situação de acolhimento Também um processo Moroso Um processo Que vai demandar Um trabalho Muito maior Da rede de serviços E sobretudo Das equipes Do serviço De acolhimento Eu vejo aqui Que nós estamos Com muitos representantes De Belo Horizonte E nós estamos aqui Então numa realidade De Belo Horizonte De serviços De acolhimento Que na sua grande maioria Imagino se não todos Tem equipes técnicas Tem profissionais Qualificados Na grande maioria Das vezes Para trabalhar Com esses casos Mas nós temos Que lembrar Que quando falamos De acolhimento institucional Ou de acolhimento familiar Nós estamos falando Da CTI Nós estamos falando Da UTI Dos SUAS Do Sistema Único De Assistência Social Nós estamos falando De situações Gravíssimas Que demandam Qualificação Dos profissionais Que ali estão E assim Eu me pergunto E eu faço Esse questionamento Em Minas Gerais Porque nós estamos Falando do Estado De Minas Gerais Também Em Minas Gerais Nós temos Em todos os serviços Profissionais Qualificados Com capacitação Para tratar Tanto as crianças Quanto a situação Das famílias Que tiveram Que estão em situação De grave risco E que tiveram Suas crianças retiradas Então assim Além da questão Da capacitação Das equipes Nós temos redes Deputada Que não dialogam Saúde Que não dialoga Com assistência Educação Que não dialoga E daí Isso dificulta Ainda mais Todo esse processo Eu estou falando Sobre isso aqui Porque isso é Passo fundamental Para se ter certeza Sobre uma destituição Do poder familiar Se todas as medidas Também De possibilidade De reintegração familiar Daquela criança Foram promovidas Eu acho que essa É a eterna dúvida E é o eterno desafio Que o sistema de justiça Que está ali também Num processo De decisão Da vida Das pessoas Ela tem Será que foram Asseguradas também A família biológica Todas as possibilidades Que poderiam ter sido Pelo serviço Pelo Estado Pelo poder público Agora Eu concordo Já vou finalizando Eu concordo plenamente Com as questões Que foram ditas aqui Acho que Todo o sistema Tem que ser qualificado E então Para encercar Que o tempo já acabou O que eu coloco aqui Como Importantíssimo É que eu vejo E o caso da Vivi Que foi relatado aqui E tantos outros casos Também foram relatados É a necessidade Do sistema de justiça Do sistema de serviços Buscar formas De assegurar O direito A participação Das crianças E adolescentes Elas têm que ter voz Também no processo Delas A gente viu aqui Hoje A Vivi A Vivi Ela sabe Ela pode falar Por ela Ela sabe Expressar a opinião Dela E aí Eu me questiono Nesses processos Todos Essas crianças Elas foram Tras Elas foram Ouvidas E elas também Têm esse direito De se expressar O artigo 12 da Convenção Internacional Dos direitos Da criança Do adolescente Do qual o Brasil É signatário Ele confere O direito A participação O Estatuto Da criança Fala No artigo 19 A criança Ela tem que ser Ouvida também No processo decisório De onde ela vai ser Mantida Respeitando Claro Sua condição De desenvolvimento E a capacidade Que ela tem De se expressar Mas nós Lidamos Com públicos E muitas das crianças Que hoje São colocadas Também em adoção Muitas delas Também já tem Possibilidade de falar Então eu acho Que é isso É um desafio Para o sistema De justiça E para o sistema Da rede de atendimentos Pensar Em como Asegurar Também A criança A possibilidade De falar Do seu processo De falar Do seu sentimento De falar Da sua vontade De falar Dos seus desejos E do que ela quer Para a vida dela Porque muitas delas Já têm condição De fazer isso Então acho São reflexões Que a gente faz Aqui Num sentido De que Temos muito A aprimorar E pensamos E pensamos Precisamos qualificar Toda a nossa rede Seja de atendimento Nos serviços básicos Seja no sistema De justiça Para que nós Possamos assegurar De fato Esse direito Às crianças e adolescentes E não violar famílias Também Fazer essa integração Tão importante Das redes Doutora Paula A gente Realmente enfrenta Muitas dificuldades Por desconexão As políticas dissociadas Acabam atrapalhando O andamento Gente, agora nós vamos Escutar Primeiramente a Renata E depois o Alessandro São representantes Aqui dos conselhos Profissionais A Renata Representando aqui O conselho regional De psicologia Ela que é psicóloga Coordenadora Da comissão de psicologia E relações com a justiça Do conselho regional De psicologia De Minas Gerais Está aqui representando A Suelen Ananda Fraga Que é presidente Do conselho regional De psicologia Da quarta região Eu já levantei aqui Boa tarde A todas as pessoas Presentes Eu quero Começar Agradecendo O convite Da deputada Ana Paula Siqueira E também Parabenizando Por ela Dar visibilidade Para um tema Que é extremamente Importante Não restam dúvidas A cada A cada fala Aqui A gente Se depara Com uma série De questões E eu quero Também Cumprimentar A mesa Que está aqui Com as autoridades E representações E eu quero E eu quero também Pedir licença Sobretudo Para as famílias Para as pessoas Que estão aqui E que possuem Uma trajetória De história Pessoal Com a adoção Então acho Que a gente Vem aqui Enquanto categoria Sempre trazer Também Uma Uma realidade Bom Do quanto Isso reverbera Em termos Da nossa profissão Mas eu sempre Costumo tomar Esse cuidado Porque eu acho Que tem muitos Afetos Aqui Que eu peço Licença Para poder trazer Algumas questões Para vocês Então Dentro do que a gente Foi também Escutando aqui Ao longo Dessa audiência Eu escolhi Uma temática Que Cláudia Minha colega Também Trouxe Que é a questão Das Adoções Necessárias E que elas Acabam Muitas vezes Também Em alguns contextos Sendo chamadas Referenciadas Como Adoções Tardias E esse tema Esse nome Ele A gente pode fazer Uma crítica enorme Porque daí Bom A gente pensa Não existe tempo Para se adotar Então De fato A gente precisa Chamar Tratar como Adoções Necessárias E isso nos coloca Também a pensar Bom O que Que a gente Está Por que a gente Precisa falar Disso Porque a gente Precisa falar De crianças E adolescentes Que não Possuem O perfil Que é o perfil Geralmente Desejado Pelas Pretendentes A adoção Então Então se a gente Vai lá Para os dados Do nosso Sistema Nacional De adoção E acolhimento A gente Vê isso Muito claramente Que a maior Parte Das crianças Que são Adotadas Elas têm O que? Até 3 anos De idade Elas são Crianças Brancas Crianças Que não Possuem Nenhum Tipo De deficiência Nenhum Tipo De comprometimento Em termos De saúde E que não Possuem Também Grupos De irmãos Então O quanto Isso E daí Quando a gente Pega O perfil Bom Das crianças E adolescentes Que estão Aguardando Ali Para serem Adotados Aí o que a gente Vai ver É justamente Bom Que elas Estão Completas Elas fogem Desse perfil Então Acho que Esse ponto De a gente Pensar E pensar De uma forma Crítica Sobre Esse contexto De como Isso se expressa Nas adoções Necessárias Porque fala De um grande Analisador Também Da nossa sociedade Da dificuldade Que nós Temos De nos Aver Com a Diversidade Com a Diferença Então O quanto Também A gente A gente Precisa Tanto Que os Profissionais Se capacitem Se qualifiquem Para Também Trabalhar Essas Questões Com Os Pretendentes Da adoção Trabalhar Essas Questões Nos Espaços Nos Contextos De Intervenção E A gente Também Precisa Se Aver Enquanto Sociedade Porque As Crianças Isso Já Está As Crianças E Os Adolescentes Eles São Nós Enquanto Sociedade Temos Um papel Fundamental Também Na Garantia De Direitos E Na Proteção Desses Grupos Então Só Para A gente Também Ver Alguns Dados Que Até Eu Pulei Aqui Mas De acordo Com Sistema A gente Vai Ter 34 020 Postulantes A Adoção E A gente Tem 4.374 Crianças Disponíveis Para Adoção Então Se a gente Pensar Nossa A gente Teria Tem Mais Gente Do Que Crianças Que Estão Nessa Condição De Serem Adotados Mas Então O O Que Acontece Aí É Que Existe Uma Diferença E Também Muito Radical Entre Os Perfis Eu Vou Finalizando Teria Várias Questões Outras Para Colocar Aqui Para Vocês Então Mas Só Para A gente Também Fazer Um Certo Uma Certa Proposição Aqui Em Termos De Encaminhamentos Também Fiquei Muito Pensando Nas Questões Que A Doutora Paola Trouxe Agora Recentemente E Destaco Isso A Importância De A gente Também Trabalhar Em Termos De Investimento Dessas Equipes E Equipes Interprofissionais Porque A Psicologia Não Dá Conta Sozinha Disso Não Tem Um Saber Que Dê Conta Sozinho Dessa Complexidade Na Atuação Também Intersetorial Que Ela Deve Ser Uma Atuação Que Aconteça De Fato Em Rede E Não Dessa Forma Desconectada De Cada Área E Também Investimento Então Na Formação Eu Como Professora Não Poderia Deixar De Falar Isso Na Formação Profissional Que É Essa Educação Permanente Em Serviço Mas Também Na Formação Acadêmica Porque Eu Enquanto Professora Acompanho Que Esses Temas Aqui Que São Os Temas Da Vida Real Da Vida Como Ela É Eles Não Não Chegam Nas Graduações Então A gente Precisa Dar Visibilidade Para Isso Nesses Diferentes Contextos Tá Bom Agradeço E Muito Obrigada Renata Obrigada Já Aproveito Aqui Para Reafirmar O Nosso Compromisso Compromisso Do Meu Mandato Com Com Essas Causas E Dizer Ao Conselho Regional Psicológico Nós estamos A disposição Para Somar Esforço Em tantas As Frentes Discutir A Vida Real Das Pessoas Renata Muitas Vezes Não Está Nem Na Pauta Do Parlamento Então Também Receber Vocês Aqui Ter A Oportunidade De Discutir Esse Assunto E De Usar Esse Espaço Tão Nobre Da Política Isso Também É Um Grito Que Dá Para Tirar Tantas Pessoas Tantas Crianças Adolescentes E Famílias Da Invisibilidade Esse é um compromisso Que o meu mandato tem De dar voz A aqueles Que historicamente Estão Invisibilizados Na nossa sociedade Não é muito comum Tem muita gente Que fala Deputado Você traz Uns assuntos Tirando as pessoas Da invisibilidade Buscando Então Não só A garantia De direito Porque A maioria Desses direitos Praticamente Todos esses direitos Que nós falamos Aqui Gente Está descrito Na Constituição No Estatuto Da Criança e Adolescente Mas há uma diferença Grande Entre ter direito E ter acesso E o que eu quero É que as pessoas Tenham acesso A garantir Os seus direitos Nós vamos agora Escutar o meu colega De profissão Assistente social Alessandro Hipólito Silva Que está aqui Representando O Conselho Regional De Serviço Social De Minas Gerais A quarta sessão E que É É Representante aqui Da Comissão De Direitos Humanos No Cresce Seja muito bem-vindo Viu Alessandro Obrigado Deputada Ana Paula Em nome da senhora Quero cumprimentar Toda a mesa Em nome da família Da Carol E do Manuel Cumprimentar Todas as famílias Que estão aí Recebendo Seus filhos Adotivos E na pessoa Da Vivi Cumprimentar Todas as crianças Que estão ainda Aguardando A felicidade De ter um lar Que esse momento Que chegou Para Vivi Possa chegar Para elas E eles Em tão breve Tempo Eu sou Alessandro Sou assistente social Vou fazer aqui A minha autodescrição Branco Da cor pele branca Meio que careca Cabelo assim Meio caindo Uso uma roupa vermelha Uma blusa Uma blusa de manga Comprida E um destaque A altura do peito É uma honra Deputada Estar aqui Representando O Conselho Regional Do Serviço Social Hoje O Conselho Com uma nova Diretoria Lutar Quando é fácil Ceder Nós agradecemos O convite E estamos Nesse momento Importante É hora De fazer Desta audiência Pública Que visa Debater O panorama Da adoção De crianças E adolescentes No estado Especialmente Pela ocasião Do dia Nacional Da adoção Hoje Celebramos Esse dia Mas que todo dia Seja O marco Na vida De tantas outras Crianças Que aguardam Por esse momento Da adoção Reconhecemos A relevância Desse debate Para as crianças E adolescentes No nosso estado De Minas Gerais Destaco Que o Serviço Social Brasileiro Possui Uma longa Trajetória De contribuição E importância Na luta Pelos direitos Das crianças E dos adolescentes Como representantes Do Conselho Regional De Serviço Social Minas Gerais Temos participado Ativamente Dos movimentos De defesa Da proteção Integral De crianças E adolescentes Ocupando Espaços Em fóruns E conselhos Nos debates Promovidos Pelo conjunto Cefes Cres Temos construído Estratégias Coletivas Em defesa Das prerrogativas Dos profissionais E das conquistas Históricas Do Estatuto Da Criança E do Adolescente É uma honra Estar diante De vocês Hoje Para discutir A importância Da adoção Dentro da realidade Brasileira Especialmente Destacando Que a condição De pobreza Ou vulnerabilidade Não deve ser Impedimento Para alguém Adotar Discutir Esta bandeira De luta Da profissão É de extrema Importância Para a nossa Sociedade Vivemos Em um país Com milhares De crianças E adolescentes Em situações De vulnerabilidade Aguardando A oportunidade De encontrar Um lar Onde possam Crescer E se desenvolver Com segurança Afeto E acesso A serviços Sociais Com qualidade Infelizmente Muitas delas Enfrentam Longas esperas Nas unidades De acolhimentos Privadas Do direito Fundamental De viver Em uma família Situação Que às vezes Até fera Aquilo que a lei Diz Que o acolhimento Tem que ser Prévio A previsibilidade E a exclusividade Dele E muitas das vezes Como já foi colocado Aqui por diversas falas Crianças Eu trabalhei No acolhimento E vi A história De um jovem Que estava Fazendo 18 anos Desde quando Nasceu Viveu Em situação De acolhimento Hoje Com 18 anos Com certeza Está aí Agrupando O número De pessoas Em situação De ruas É preciso É preciso quebrar Paradigmas E desconstruir A ideia De que a adoção Está reservada Apenas para aqueles Com recursos Financeiros Abundantes O ato De adotar Vai além Dos aspectos Econômicos É um compromisso De oferecer O ambiente Do cuidado Respeito Proteção E oportunidades Para as crianças Ou adolescentes Adotadas O amor O suporte emocional E o desejo De proporcionar Um lar afetivo Com direitos Que a criança Ou adolescente Possui São elementos Cruciais É dever Do Estado E da sociedade Promover Uma cultura Inclusiva Que valorize A adoção Como uma Alternativa Legítima Para o acolhimento De crianças E adolescentes Em vulnerabilidade Precisamos De políticas Públicas Que facilitem E agilizem Os processos De adoção Desburocratizando O caminho Para as famílias Que desejam Adotar É necessário Também Investir Em programas De sensibilização E conscientização Combatendo Preconceitos E estereótipos Para que as pessoas Se sintam Encorajadas A adotar Independentemente Apenas De sua situação Econômica Ao adotar Estamos garantindo Uma nova chance Para essas crianças E adolescentes Dando-lhes A oportunidade De crescer Em um ambiente Seguro Com amor E proteção Social Estamos construindo Um futuro Melhor Baseado Na equidade E no respeito A cada indivíduo O CRES Na minha pessoa Aqui hoje Agradece O convite E nos colocamos Disponíveis Enquanto categoria A somar Numa política De mais acesso Às crianças Que essas possam Vir a ter Um lar Uma família Sentir o carinho Do pai E de uma mãe E quiçá De seus irmãos Agradeço Agradeço A Alessandro Pela sua presença Aqui conosco E peço Que você Leve os meus Cumprimentos Ao Cláudio A Glaucia Que estão aí Representando A nova gestão Do meu Conselho Profissional Do Conselho De Serviço Social Tive a oportunidade De cumprimentá-los Na posse Na semana passada Mas é muito importante Termos o conselho Aqui conosco Nessa e em outras Temáticas Que a gente Discute Nessa busca Incessante Pela garantia De direitos Da nossa população Quero convidar agora A Raquel Raquel Silva De Jesus Vieira Ela que é podóloga É mãe Por adoção Nós nos encontramos Aqui na semana passada Raquel Conversando também Sobre Os profissionais Da podologia Trabalhando aqui Dois projetos de leis De me autoriza Que reconhecem E valorizam O trabalho Desses profissionais E ela logo me chamou No cantinho E falou Ana, eu quero também Compartilhar aqui Minha experiência Na adoção Então, está com você A palavra Seja muito bem-vinda Obrigada por estar conosco Eu que agradeço Pelo convite Ana Cumprimento a mesa Cumprimento Deputada Ana Paula Obrigada pelo convite E a todos os presentes Falar sobre o processo De adoção A gente acaba falando De tempo, né gente Porque é uma ansiedade Muito grande Para quem está adotando Então, vou falar Do nosso tempo Do meu tempo Do meu marido E do tempo Das minhas filhas também Em 2017 Nós entramos Na fila De adoção Começamos o nosso processo E em 2017 Também Minhas filhas Estavam sendo brigadas A mais nova Com dois anos A do meio com quatro E a minha mais velha Com seis Elas foram Para um lar provisório Já em 2020 Nós fomos aptos Entramos na fila De adoção E as minhas filhas Estavam sendo preparadas Para serem separadas Uma das outras Porque Para dar mais oportunidade Para a minha filha Menor Que tinha quatro anos Então Como já foi dito aqui A oportunidade Para ela Seria mais fácil E a minha filha Do meio Ela não falava Porque ela nasceu Com o palato aberto Então teve que ser Os músculos todos Foram refeitos Então ela não falava Hoje ela já fala E a minha mais velha Ela já tinha oito anos Então em 2020 Nós entramos no cadastro Por assistência De um assistente social Que fosse revisto De um novo cadastro Elas já tinham tentado Uma adoção internacional Que não foi possível E com essa assistência Da Maris Que é assistente social Foi revisto de novo A lista E nós estávamos lá Então Nós Conseguimos Estava no meio da pandemia O juiz autorizou Que nós fôssemos Até Bauru Que é a comarca delas E Já por Antes Do encontro Nós fizemos Encontros virtuais E já O nosso laço Foi estabelecido ali Elas me perguntaram Se poderiam Me chamar de mãe E E ali foi Foi A gente ficou emocionado Foi um vínculo Muito forte Eu acredito Que em um encontro De almas E Em 2020 Elas vieram para a gente Na guarda provisória E elas já estavam Com a gente De repente Eu vejo a notícia Da Vivi E Me deu Muita insegurança Para mim Para o meu marido Muita insegurança jurídica Será que poderia Acontecer isso Com a gente também E eu liguei E mandei mensagem Para a assistente social E ela falou assim Nossa Isso Se a Vivi Não ficar Vai abrir um precedente Perigoso Para a adoção nacional E realmente seria Então Nós ficamos muito felizes Meu nome também está lá na lista E eu fico muito feliz Que a Vivi tenha ficado Porque isso garante Para a gente Também uma segurança E junto também Com essa notícia Da Vivi Que nos assustou muito Nós recebemos um e-mail Falando que Faltava um documento Porque aqui Entende-se Que o documento Psicossocial Ele é válido Para Tanto social Quanto Psicológico Mas em Bauru É diferente O juiz queria Documentos Separados Então o nosso processo Ficou parado Até 2022 E como As pessoas aqui Já colocaram também Tem aquela questão Do nome social Que causa um constrangimento Para a criança E E é segurança jurídica A gente fica com medo Mesmo De que Em algum momento Te peguem Seu filho Porque Naquele momento Elas já eram Nossas filhas Já eram Nossas Então Como em 2022 O juiz Da comarca De Bauru Entendeu Que o prazo Já estava Sendo ultrapassado E que nosso laço afetivo Era mais forte Do que qualquer laço sanguíneo E ele nos deu a guarda Dos nossos filhos E foi uma emoção Muito grande Ter o nome Das minhas filhas No documento E não ter que justificar mais Porque para cada mãe Adotiva A gente sabe Como é difícil Ter que justificar Que está no processo E você tenta proteger A criança Tenta afastar Tenta não levá-la à recepção Para ela não ter que Passar por isso Mas agora Elas estão com o nome Tauane Silva Vieira Ana Clara Vitória Silva Vieira E Bianca Silva Vieira Então, agradeço a vocês Muito bem, Raquel Que bom que você está aqui Também compartilhando Conosco a sua vida E a gente fica feliz De ver A conclusão positiva Desse processo Mas eu tenho que registrar aqui A insegurança jurídica Que o processo causa Então, o caso Vivi Tem uma relevância Muito grande Que bom que a gente Pôde também Tratá-la aqui hoje Com conclusão Positiva Mas a situação De segurança jurídica Ela é muito forte E ela Realmente compromete Essa expectativa Das pessoas De conclusão Dos seus processos Então, mais uma vez Obrigada, Raquel Pela colocação Eu estive ontem No Hospital da Baleia Fazendo uma visita Ela no hospital Tive a oportunidade De falar um pouquinho Da sua filha do meio Que é uma situação Que vem do lábio leporino Essa questão Da reconstituição Tão necessária Que bom que ela está falando Que bom que você teve Essa acolhida Também Com essa criança Que, pelo nosso entendimento Pelas histórias Se tivesse Uma fila de adoção Individualmente Talvez não tivesse Num laço familiar Com outras crianças Por ela ter Essa necessidade De um cuidado especial Talvez ela não tivesse Sido acolhida Então, parabéns Obrigada Felicidade Com sua família Vamos escutar Agora a Liliane Agora, certo Liliane Liliane Maria Lacerda Gomes Coordenadora Da Comissão Estadual Judiciária De Ação De Adoção Vai falar aqui Um pouquinho Para a gente Sobre essas questões Também aí Em âmbito internacional Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Deputada É um prazer Estar aqui Podendo participar Dessa reunião Tão importante Hoje No dia da adoção No dia nacional Da adoção Poder falar Para vocês Da adoção internacional Que também É importante Que também Pode ajudar Essas crianças E adolescentes Que estão aí Em busca De uma família E que tem dado certo Há anos Nós temos Uma comissão A comissão É formada Por dez membros São Quatro desembargadores Sendo que o presidente É o corregedor Geral de Justiça Dois membros Do Ministério Público Quatro Juízes da Infância Dois juízes Da Infância Da Juventude E a juíza Corregedora E o delegado De Polícia Federal É uma comissão Grande Muito Vista Detalhada E A SEJA Segue rigorosamente O ECA E A legislação Específica Que trata Da Adoção internacional Que é a Convenção de AIA Ela foi Regulamentada Pela lei 3087 De 93 E foi promulgada A convenção Foi promulgada Pela lei 3087 Bom, eu vou falar um pouquinho Sobre a adoção internacional Porque não é de conhecimento De todos Parece que A adoção Não é tão Divulgada A internacional Não é tão divulgada A adoção internacional De criança e adolescente Brasileiro Por pessoa Domiciliada No exterior Somente ocorre Quando comprovada Que todas Que foram esgotadas Todas as possibilidades De adoção nacional Após consulta Ao sistema nacional De adoção E acolhimento SNA Com comprovação Certificada Nos autos Da inexistência De pretendentes Habilitados Residentes no Brasil Com perfil Compatível Com o da criança Ou adolescente Há situações Em que a criança Ou adolescente Ou grupo de irmãos Permanece sob medida Protetiva De acolhimento E após a aptidão Jurídica Para adoção Não foram identificados Pretendentes Habilitados Para adoção Nacional Nesses casos O juiz Com competência Na vara da infância Da juventude Poderá determinar O encaminhamento Para adoção internacional Baseado no acompanhamento Realizado pela equipe técnica Interprofissional Atendendo o parágrafo décimo Do artigo 50 Da lei 8.069 De 90 Visando ampliar As possibilidades De inserção Da criança Ou adolescente Após a adoção Internacional Seja Realiza O acompanhamento Por meio De relatórios Enviados semestralmente Durante o período De dois anos Bom Nós temos Os pretendentes Habilitados Na seja E temos As crianças Que são Encaminhadas Pelos magistrados Para adoção Internacional Essas crianças Elas estão Destituídas São todas Destituídas Poder familiar Para que possam Realizar Adoção internacional Para ficarem Disponíveis Para adoção internacional Elas são Destituídas Poder familiar E a seja O papel da seja É fazer Essa união Dos pretendentes Que são Habilitados Nas sejas Todas As sejas De todos Do país De todos Os estados Eles podem Esses pretendentes Podem Realizar Uma adoção Internacional Aqui em Minas Ou em qualquer Estado Aparecendo Uma criança É feita Essa vinculação No sistema Nacional De adoção E acolhimento E as crianças De Minas Elas são Encaminhadas Para a seja De Minas Para que a gente Possa também Acompanhar E possa divulgar Não divulgar A criança Mas que a gente Possa Buscar uma família Para aquela criança Então a gente Tem todo um trabalho Com os organismos Que são credenciados Esses organismos São credenciados Na autoridade Central Federal Eles passam Por uma avaliação Eles têm que levar Toda a documentação Eles são idôneos Para fazer Essa adoção E com isso A gente faz Essa união E leva Essas crianças Para a adoção Internacional Nós já fizemos Muitas adoções Internacionais Há algum tempo Atrás E hoje Temos feito Uma forma Mais lenta Um pouco As crianças Que vão Para a adoção Internacional São crianças Um pouco Mais velhas São crianças Que vêm De um grupo Familiar Às vezes São crianças Que 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 têm Uma outra oportunidade Que não Da adoção Nacional Bom Eu espero Ter colocado Para vocês Agradeço Demais Ter tido Essa oportunidade De falar um pouquinho Que é Um tema Que é muito Relevante Também A adoção A adoção Internacional Que às vezes A gente não vê Em faculdade A gente não vê Muita divulgação E estando aqui Eu acho Que eu Tentei Pelo menos Passar um pouquinho Do que é Uma adoção Internacional Que é tão importante Também Nesse dia de hoje Que é o dia Nacional Da adoção Obrigada O que agradeço Liliane E como uma tirada De providência Aqui da nossa Audiência Nós vamos instituir Aqui A frente parlamentar Pro adoção E aí Nos trabalhos Dessa frente Vou fazer questão De recebê-la Aqui novamente Para que a gente Possa também Aprofundar Nessa temática Hoje o tempo Foi curtinho Mas para a gente Poder realmente Aprofundar E fortalecer Também as ações Que promovem Também a adoção Internacional Com toda a segurança Com todo o trabalho Que tem que ter Muito obrigada Vamos ouvir agora A minha colega Também assistente social Kenia Carvalho Kenia Carvalho Assistente social E membro do grupo De apoio de adoção De Belo Horizonte Ela está aqui Falando Não, não preciso falar Mas precisa Kenia Um tema tão Importante quanto esse A gente precisa realmente Falar Com a vontade Boa tarde A todos e todas Cumprimento a mesa Vários amigos Nessa mesa Que sorte eu tenho No nome da deputada Ana Paula Gratidão Por esse evento A gente está sempre Sem voz Nesse lugar E eu tenho Uma sorte imensa De trabalhar Com algo Que eu amo E acredito Apesar de todas As questões Que a gente passa E os sustos E a vontade Às vezes De rasgar o diploma E ir para a praia Vender coco Quando a gente Vê umas barbares Acontecendo Dá uma vontade De desistir Mas aí Normalmente eu falaria Sobre Como a gente Poderia fazer Para que as crianças E adolescentes Tenham esse direito Garantido Mas essa semana Eu recebi um pedido Muito fofo Do fundo De um coração Muito partido E eu queria aqui Representar Os Habilitados Os pretendentes Aqueles que esperam A moça está aqui Hoje E ela falou Que se eu tivesse A oportunidade Para eu falar Sobre o que Se passa Quando se espera Então Monique Querida Vou tentar Passar seu recado Ela me disse O seguinte Que quando Uma mamãe biológica Está esperando O seu bebê Na barriga Ela faz um pré-natal Para descobrir Se o bebê está bem E para acompanhar A evolução dele Mas quando a mamãe Não é biológica E está esperando lá Com um nomezinho No sistema nacional Da adoção e acolhimento Ela sabe Que o bebezinho Dela não está bem E que esse filho Está passando Por coisas muito ruins E ela não pode fazer nada Enquanto espera E aí ela falou Comigo assim Olha O meu pré-natal É a psicoterapia É participar De um grupo de apoio É fazer algo Para fortalecer Então eu queria aqui Fazer um destaque Para a equipe Do GABH Em específico A equipe técnica Somos eu e Luciana Duas assistentes sociais Patrícia e Rose Duas psicólogas Cláudia e Liani Também psicólogas Exclusivas ali Do grupo de Terapêutico lá Do pós-adoção E a gente faz ali Um trabalho Buscando Principalmente Para quem nos dá Oportunidade Compartilhar com eles Maneiras de esperar E às vezes Isso é muito doloroso A gente sabe E eu preciso fazer Com que eles acreditem Que esse sistema Vai acudir Os seus filhos Porque eles sabem Que eles não estão bem E aí eu tenho que passar Para eles Toda essa credibilidade Essa força E esse coração Partido A gente vai juntando ali Mês a mês Levando cada vez mais O nosso amor E a nossa crença Na justiça Apesar dos pesares O caso Vivi Deixou a gente Muito apertado Assim Mas na hora Que veio a notícia Mais do que tudo O coração encheu De novo De esperança E de amor Então em nome Dos pretendentes Adoção Habilitados Nós vamos continuar Fazendo com que Vocês esperem De uma forma melhor A cada dia Fazendo com que Vocês descubram Antes mesmo De exercerem A parentalidade Que vocês Já são os papais E as mamães Desses bebezinhos Que estão ali Passando por situações Muito ruins E eu continuo Acreditando Nesse sistema Que a gente Vai conseguir Rodar essa engrenagem Que já existe Nós não precisamos Inventar a roda A gente só precisa Cumprir prazo A gente só precisa Fazer com que As coisas aconteçam Da melhor forma E a gente não pode Desconsiderar Que essas crianças Elas têm que ser Prioridade As colegas psicólogas Ali falaram Sobre o tempo Um ano na vida De uma criança É muito tempo Então a gente Precisa Acelerar Tanto pra que As crianças Esses filhos Que os coraçõezinhos Partidos Do papai E da mamãe Que esperam A gente precisa Cuidar deles Com mais rapidez Porque a gente Precisa entender Que os adultos Têm escolha As crianças Não têm ainda Mas elas têm O direito de ter Então como a doutora Paula trouxe É importantíssimo Escutar as crianças E se a gente Escutasse com o ouvido De quem entende Porque às vezes A escuta não é boa Mas no dia que a gente Entender que escutar Uma criança Faz a diferença Esse sistema Vai andar mais redondinho Não sei se eu consegui Passar o recadinho Da Monique Mas aqui O meu abraço Afetuoso Para todos os pretendentes Dizer que a gente Está aqui hoje E está por trás Disso todos os dias Trabalhando por vocês Para que as nossas Crianças Tenham o seu direito Garantido De assim como A Vitória disse Ter o amor Que não se separa Obrigada a todos Muito obrigada Perdi meus papéis A gente vai ficando Sem palavras Mas muito obrigada Obrigada pela sua presença Aqui também conosco A gente Tem um vídeo Que a gente Depois vai fazer A apresentação aqui E muito agradecer É muito importante A gente ocupar Esse espaço Para representar Também aquelas famílias Que não estão Aqui representadas As famílias pretendentes Então Certamente Não podia ter deixado De falar Viu o que De agora Eu quero convidar A Cíntia Cíntia Mara Batista De Araújo Ela é superintendente De participação De aulas sociais Da CEDES Está aqui representando A secretária de Estado Elisabeth Jucá A Cíntia Que também Foi nossa colega Aqui na Assembleia Cíntia teve aqui Compondo assessoria Sabe o quão nobre E quão importante A esse espaço aqui Das audiências públicas E a gente precisa também Do seu compromisso De levar ao governo Do Estado de Minas Gerais Toda essa escuta aqui Para que possamos Todos os poderes Do nosso Estado Trabalharem em sintonia Para que a gente possa Superar essas dificuldades Que tão claramente Estão sendo postas aqui E que o Estado de Minas Não pode ser omisso Nessas soluções Que a gente precisa Garantir Para a pauta Da adoção Boa tarde a todos Boa tarde Deputada Ana Paula Demais colegas Da casa E a mesa Eu vim com um discurso Mais técnico Mais diante Dos relatos Me emocionei Algumas vezes E aí eu vou ser breve Porque a fala de hoje De todos aqui Vendo Agora eu sei o nome É Monique Que me chamou a atenção É o amor É o amor Que se tem aqui E a vontade De cuidar E de passar Esse amor Enquanto a CEDESE Por meio da coordenação Da criança E do adolescente Não temos competência Específica Para falar sobre A matéria Mas que atuamos Nos termos Do ECA Aí Eu vou mencionar A lei 2010 De 2009 Que dispõe Sobre a doação E altera A lei 8.069 De 1990 Dentre outras O Estatuto Da Criança e do Adolescente Em seu artigo 50 Dispõe que Autoridade Judiciária Manterá Em cada comarca Ou foro regional Um registro De crianças E adolescentes Sem condições De serem adotados E outro De pessoas Interessadas Na adoção Ou seja A lei Imposa ao poder Judiciário A obrigação Da criação E a manutenção Desses cadastros Estaduais E nacional De adoção Enquanto Estado Nós Após os relatos Extremamente Sensibilizados Acho que Todos estão Aqui Cabe a gente Promover mais Discussões A respeito E dar visibilidade A causa Então Eu gostaria De falar A todos Monique Mãe da Vivi Se sinto Acolhidos Gostaria De abraçá-las E obrigada Pela oportunidade Deputada Nós Agradecemos Cíntia E Fazemos aqui Novamente Um apelo Para que O Estado De Minas Possa Estar Conosco Nesses diálogos Nessas frentes Embora A gente Sabe Da competência De cada um Dos poderes Acho que A soma Diante das realidades Que são postas Olho nu Aqui Para a gente Que a gente Possa atuar Também Em parceria Para colaborar Com a solução Desses problemas Que afetam Muitas pessoas E negam direitos Quero então Te agradecer E agora Eu quero convidar Para Fazer o uso Da palavra A Larissa Fernanda Machado Jardim Ela que é Advogada Representante Do grupo De apoio A adoção Em Belo Horizonte Agradecer Larissa Pela sua Presença Pela singular Oportunidade De ter te conhecido Na nossa audiência Pública Que nós falamos Sobre a questão Do reordenamento Das instituições De acolhimento Aqui em Belo Horizonte Foi uma audiência Que me marcou Muito E que Me fez Novamente Achar aqui Alguns Aspectos Das políticas Que o nosso Mandato Tem vocação Para trabalhar Tem compromisso E que Tem nos levado A conhecer a realidade De tantos outros Abrigos Aqui Em Belo Horizonte A gente tem feito Visitas A gente tem conhecido Muito da realidade Não só Dos abrigos Das equipes técnicas Das crianças Adolescentes Que ali estão Então Para nós É uma grata alegria Tê-la aqui Você que nos mobilizou Na verdade Para a realização Desta audiência Aqui Então Te agradecer Profundamente O espaço Está disponível Sei que você Preparou também Com muito carinho Alguns vídeos Que não deu Para a gente Exibirmos aqui Ao longo Da nossa audiência Você fica à vontade Para chamar As que você precisa A gente tem Algumas pessoas Que estão aqui Que querem também Participar Fazer uso da palavra Então também tem Contribuição aqui De algumas outras pessoas Mas seja muito bem-vinda Viu? Cumprimento Cumprimento a todos Os presentes Na figura Da deputada Ana Paula A quem agradeço Em nome do grupo De apoio à adoção E a toda a comunidade Adotiva Por essa iniciativa Por realmente retirar Esse tema Da invisibilidade Agradeço A todo o gabinete Também Tão empenhado Em dar voz A essas crianças E adolescentes Hoje Brilhantemente Todos os colegas Profissionais Os amigos Aqui presentes Puderam dar Um panorama Da adoção No estado De Minas Gerais E infelizmente Hoje o nosso estado É uma referência negativa Quando se fala Em adoção E quando se fala Em relação Ao respeito A convivência familiar E comunitária De crianças E adolescentes Mas eu acredito Que essa audiência Pública É uma mudança De paradigma Para que realmente A gente possa Construir um sistema De garantias Que realmente funcione Uma das imagens Que mais me marcou Que eu nunca vou esquecer É da Caroline E do Manuel A quem eu agradeço Imensamente Por toda a coragem Na porta Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais Segurando uma faixa No sinal de trânsito Implorando Que ando no judiciário E infelizmente São surpreendidas Com desrespeito A esses laços afetivos Então eu queria Eu sei do adiantado Da hora Mas é muito importante Passar um vídeo Em relação a uma família Dando o seu depoimento Uma família Que ainda aguarda A finalização Do seu processo É aquele vídeo ali gente É o pai de um menino É o vídeo 7 Isso Esse aí mesmo Nos conhecemos Há mais de 20 anos E queremos contar Para vocês A história da formação Da nossa família Por adoção E um pouco Dos desafios Que enfrentamos Após anos de casados A ideia da adoção Pairava em nossas mentes Mas não foi o primeiro caminho Que escolhemos Para ter um filho Tentamos as vias biológicas Mas diante das dificuldades Descobri uma condição Em mim Tratável E que a gravidez Que já era difícil De ocorrer Poderia trazer riscos A ideia da adoção Então nos pareceu Uma via segura E o nosso amor Amor que temos Por um filho Chegamos à conclusão Depois de conversarmos Muito E refletir juntos Que ultrapassava As barreiras Do biologismo E da genética Aí a gente entrou Com o processo De habilitação Para adoção Realizamos todos Os procedimentos Que pediram E fomos além Na nossa preparação Frequentamos palestras Conversamos com famílias Constituídas pelo processo De adoção Lemos muitos livros E relatos Sobre adoção Um ano depois Fomos finalmente Habilitados E a partir daí Aguardamos Ansiosos A ligação Da vara Da infância Que nos comunicaria Sobre a chegada Do nosso filho Um ano depois Um ano Um ano e meio Recebemos A ligação Da vara Informando Que havia Uma criança Em condições De adoção E que tinha Chegado A nossa vez A criança Era um bebê De quatro meses Com um difícil Início de vida Com 18 dias De vida Aquele bebê Já teria passado Por múltiplos E severos traumas Que nos impressionaram Muito E desde que saiu Do hospital Só tinha vivido Em abrigos Eu me lembro Da preocupação Que eu já senti Naquele momento Por aquela criança Eu já considerava Meu filho Como tudo isso Invadia meu coração Quatro dias depois Nos foi entregue O termo de guarda Nosso filho Muito esperado Íamos buscá-lo No abrigo Foi muita emoção Casa Apresentamos o quartinho Cada cômodo Da casa Nossa família Esperando Avós Tios Todos muito felizes Foi muito bom Como todo filho Nós passamos Por vários desafios Nosso filho Foi tratado De bronquiolite Chegou Não fixava Bem o olhar Então levamos Em muitos Oftomologistas Fez uma série De exames E também Com seis Seis meses Entre seis e sete meses Tivemos um grande susto Que ele tinha espasmos E acompanhamos Com neurologistas E graças a Deus Com o tempo E muito cuidado Tudo isso Foi se resolvendo Ele entrou Para a escola Nós passeávamos Várias Várias Vários dias felizes Que nós estivemos Que a pandemia Chegou Ficamos ainda Mais unidos E até que um dia Após mais de dois anos Aguardando Sobre a notícia De conclusão Do processo de adoção Isso a gente estava em casa Já há seis meses Mais ou menos Trabalhando em casa Por causa da pandemia E só nós três Praticamente Vivendo esse tempo todo Então que a gente Ficou mais unido Nesse tempo E após de mais dois anos Aguardando essa notícia A gente recebeu Uma ligação da vara Da infância E eu Eu lembro De eu atendendo Esse telefone Esperando falar Que o processo Estava concluído Que estava tudo certo E o que eu recebi Foi uma informação Absurda Absurda De que havia Uma decisão Transitada em julgado Num recurso Do qual a gente Não tinha sido comunicado Em momento nenhum Uma decisão Transitada em julgado Que era para a gente Levar o nosso filho Para conhecer Os genitores Essa Do meu ponto de vista Isso foi tão absurdo Do nosso ponto de vista Foi tão absurdo Que eu lembro Das minhas pernas Tremendo E era para conhecer Com o intuito De retornar ele Retomar a guarda Tirar a guarda da gente Devolver Para os genitores Que tinham ficado Só Acho que Duas, três semanas Com a guarda dele Antes de ser retirada Dezoito dias Antes do fatídico fato Que levou ele A essa situação E aí isso mudou A nossa vida Para sempre Nossa vida De família Que já estava construída Estava Tranquila Com os desafios Com os desafios Que toda família tem Igual eu falei Da saúde Dos trabalhos Mas também Com todas Estava tudo Era muito gratificante Tudo E agora Tinha essa sombra Na nossa vida E essa sombra Existe até hoje Nós lutamos muito Já vencemos Muita coisa Conseguimos reverter Alguma situação Porque realmente A gente estava totalmente Esse processo Correu a revelia A nossa revelia Fomos comunicados De uma decisão transitada E julgados Os julgadores Não tinham Parecia não ter Conhecimento De toda essa estrutura Que o nosso filho Tinha junto a nós Que ele já estava inserido Numa família Também inserido Isso tudo ficou A par desses processos E nesses dois primeiros anos Mais de dois primeiros anos A gente não tinha nem advogado A gente não sabia O que estava acontecendo Nos processos Porque a gente não Contratou advogado Por recomendação Da vara da infância A vara da infância Nos falou Que não precisava De advogado Para acompanhar O nosso processo Nós fizemos tudo Perfeitamente Seguindo todos os passos Que eram mandados E seguimos esse também Nunca imaginávamos Que isso podia acontecer Foi inacreditável O sentimento Eu lembro Que Que eu Eu ficava assim Como se eu não Pertencesse a esse mundo Como nesse mundo Fosse totalmente diferente Da concepção Que eu tinha de mundo Como podia acontecer Isso Com a gente Com a nossa família E aí Foi um final de semana Mais difícil E aos poucos A gente foi Nos reestruturando Mesmo Principalmente Eu acho que O que me deu mais força Foi sustentar a situação Para o nosso filho Não ter os impactos Psicológicos Que não sentiam O que a gente estava sentindo Porque foi um avalo Muito grande E a gente entrou Com o advogado E felizmente Não chegou a ter Essas visitas Até hoje Conseguimos entrar Com o advogado E também Buscamos muito apoio psicológico E eu acho que Conseguimos Brindar O nosso filho Nessa situação Foi necessário Muita coragem E com o apoio Dos advogados Que a gente A gente teve E tem até hoje Advogados maravilhosos Um ano depois A gente conseguiu Reverter Essa situação No primeiro grau Mas ainda hoje Há recursos No segundo grau E nossa insegurança Com isso tudo Continua Porque É difícil Você viver com essa sombra Já tem cinco anos Cinco anos Que somos família Somos pai Mãe Filho Mas não somos Legitimados Não está No papel Passamos por vários Desconfortos Quando tem Plano de saúde Escola Porque no registro A nossa situação Não está Não está oficializada E somos família Isso Somos pais Nossos pais São avós Muito carinhosos E muito queridos Pelo nosso filho Nós somos uma família Sem sombra de dúvidas Em termos práticos As famílias Por adoção São legítimas Elas precisam ser Defendidas Consideradas E protegidas Por isso O nosso depoimento Bom Eu queria até pontuar Em relação a esse caso Que se trata De uma criança Que aos 17 dias De vida Foi internada Com múltiplas fraturas Nas costelas Concussão cerebral Derrame pleural Ele ficou cerca De 20 dias Na UTI E os genitores Foram autuados Em flagrante delito Pelo crime De maus tratos Mas infelizmente Em razão Da impunidade Que é a regra Nos crimes Cometidos Contra crianças E adolescentes O processo O inquérito policial Ele não foi Devidamente concluído E isso culminou Nessa outra decisão Equivocada Do tribunal Determinando O restabelecimento Do convívio familiar Inclusive hoje Seria o julgamento Do recurso Intentado pelos genitores Nesse caso Acabou sendo adiado Mas é uma situação Aterrorizante Pois realmente Não há segurança jurídica E nos questionamos Realmente quais são Os parâmetros Para esse tipo De decisão Que recoloca As crianças em risco Isso é acentuado Pelo fato de que Sucessivamente Essas decisões Têm sido reformadas Pelo Superior Tribunal De Justiça Demonstrando Que elas têm sido Proferidas Contrariando a lei Contrariando a Constituição E os próprios Direitos humanos Além disso Nós estamos aqui Nesse dia também Para fazer um pedido De socorro Em favor das crianças E adolescentes Que estão sofrendo Violações de direitos Aqueles que estão Em acolhimento institucional Inclusive Em relação a decisões Que estão impedindo Que as crianças Sejam encaminhadas Para adoção Contrariando todo o trabalho Da rede socioassistencial O trabalho do judiciário Em primeira instância Do Ministério Público E alguns casos Em que estão sendo Interrompidos Estádios de convivência Ou determinada A revogação da guarda Nós não podemos admitir Que no Estado Democrático De Direito Esse tipo de precedente Judicial Se fortaleça E realmente Como sociedade Apenas um caso Desse Apenas um caso Como o caso Vivi Ele deveria ser o suficiente Para nós nos levantarmos E questionarmos Todo esse sistema De garantias E questionarmos O que estamos nos tornando Como sociedade Então hoje realmente É uma oportunidade Para a gente fazer Esse apelo Mobilizar as autoridades Que foram instituídas Por Deus Para estarem em seus lugares E que precisam cumprir As suas atribuições Nós temos muitas demandas É um assunto muito complexo Gostaria só de pontuar Alguns aqui Como a questão Do nome afetivo Que é muito importante Para as famílias Que recebem a criança Com termo de guarda Para fim de adoção Mas que o processo Que deveria durar 120 dias De acordo com a lei Costuma demorar anos E essas crianças Enfrentam desde a alfabetização Até inúmeros outros desafios E nessa casa Está em trâmite Um projeto de lei Em relação ao nome afetivo A questão de uma lei Para poder ratificar O direito A licença maternidade Das adotantes Em paridade com as gestantes Um olhar mais sensível Em relação aos adolescentes Em situação de acolhimento institucional Porque o Estado Falhou gravemente com eles E logo esses meninos e meninas Vão completar 18 anos E vão estar completamente Sozinhos e desassistidos Em relação ao judiciário O CNJ tem um provimento Que determina a criação De várias especializadas Pode seguir, Larissa Devem ser criadas Várias especializadas Em comarcas A cada 200 mil habitantes Ampliação do quadro De servidores Qualificação Capacitação Existe uma prioridade Absoluta prevista Na Constituição E a gente não consegue Ver essa prioridade Em nenhuma esfera Isso é muito grave Enquanto grupo de apoio A adoção Nós também entendemos Pela importância Da sociedade civil organizada Em nenhum lugar do mundo Existe essa mobilização Como dos grupos de apoio São centenas espalhados Por todo o Brasil Que fazem um trabalho Pioneiro de busca ativa Que é o trabalho De conscientizar Das adoções necessárias Em menos de 10 anos O panorama mudou muito Antes a adoção tardia Era adoção de criança A partir de um ano Depois de três anos Hoje é crianças maiores De sete anos Os olhos têm sido abertos Em relação às crianças reais Um trabalho importante De pré e pós-adoção Porque essas famílias Não têm apoio E principalmente Em relação às crianças Que não têm a definição jurídica No tempo legalmente estabelecido Então nós esperamos Que realmente esse sistema Seja aprimorado E que todos os profissionais Possam voltar os olhos Para a adoção Como uma forma legítima De constituir uma família Porque isso é previsto Em lei E isso é previsto Também na nossa Constituição Eu agradeço a todos Nós temos mais alguns vídeos Dos pretendentes da adoção Não sei se pelo tempo A gente consegue passar Mas nesse dia Eu realmente quero deixar Um abraço A todos aqueles que esperam Por seus filhos Por suas filhas Através da adoção Eu acho que só Deus pode explicar Tamanho amor E tamanha perseverança Que vocês têm Em não desistir Desse sonho Mesmo diante De todos os empecilhos Que são colocados Obrigada Muito obrigada Larissa Gente, eu vou passar aqui Brevemente Para inclusive conferir Se as pessoas ainda estão aqui Querem fazer suas colocações Monique e Kelly Oi Que ele já falou Ludmila Mendes Ludmila tem um microfone Pode usar aqui a tribuna Para você trazer sua fala Jean Luca Pode vir também Já se organiza ali Para a gente poder te ouvir Renata Miranda Aqui também E depois Gisele Araújo Aqui também Vocês vão falar ali Do microfone Boa tarde a todos Primeiro eu quero agradecer O grupo de apoio à adoção Eu sou uma mãe chorona Elas já sabem E eu queria contar Rápido a história Da minha filha Que Ela foi separada Da irmã Quando ela foi para o abrigo E ela se sentiu culpada Por ter sido separada Porque ela Escondeu Debaixo da cama Então a irmã Então a irmã foi primeiro E ela foi depois E agora ela está com 15 anos E a gente conseguiu reencontrar A irmã dela Que foi separada Hoje a irmã tem 17 anos A gente entrou com o pedido de adoção Ela completa 18 Dia 3 de julho E a gente vai fazer o reencontro Dessas irmãs Que foram separadas Há quase nove anos atrás E eu não vejo a hora Dessas duas se abraçarem É isso que eu queria dizer Muito obrigada E nós estamos aqui torcendo Ludmila Para que você possa Muito brevemente Voltar aqui E nos contar o relato Desse encontro Viu? Jean-Luc Bom, primeiramente Queria cumprimentar Todo mundo Que está aqui presente Parabenizar a deputada Pela iniciativa Viu, deputada Que me deixa muito contente Porque eu sou adotado Eu tenho duas irmãs gêmeas Que também são adotadas E eu sinto muita falta De a gente ter Esse tipo de espaço Para debater Sobre um assunto Que é tão complexo Que a gente viu Que tem tantas nuances Envolvem tantas pessoas A gente está falando de vida Então a gente precisa Ter esse tipo de espaço Então muito obrigado mesmo A gente está possibilitando A gente está debatendo isso Já são o quê? Quase quatro horas de audiência E é muito bom ver tanta gente Ainda aqui presente Para a gente continuar conversando Pensando em caminhos Para melhorar o universo Da adoção como um todo Eu tinha até participado De uma audiência pública Na Câmara Municipal Não sei se vocês ficaram sabendo Sobre o reordonamento Que a Prefeitura está fazendo Com algumas instituições De acolhimento Envolvendo crianças Adolescentes Cheguei a sugerir Na ocasião De estar fazendo Uma audiência Justamente nessa data Dia 25 de maio Dia Nacional da Adoção Justamente para a gente Dar prosseguimento Infelizmente lá na casa Não foi possível Mas fico feliz Saber que aqui na Assembleia As portas foram abertas Para a gente estar levando Essa discussão adiante Bom, como eu falei Eu fui adotado Muito novo Pelos meus pais Graças a Deus Eu fui abençoado Por uma família Que sempre me deu Tudo Nunca me faltou Absolutamente nada Tenho duas irmãs Maravilhosas também Que foram adotadas Deu tudo certo Mas infelizmente A gente sabe Que isso não é a regra Escutamos aqui Diversos relatos Ficamos aqui Sabendo de um Desfecho feliz No caso da Vivi Que inclusive Minha irmã também Chamou Vitória A caçula lá de casa E é muito bom A gente ver Que é possível A gente conseguir Ter um desfecho Feliz nessas histórias Mas nem sempre é assim Eu não vou ficar repetindo Todos os dados E os fatos Que foram aqui Já contemplados Pelas outras pessoas Mas é importante A gente frisar uma coisa A adoção É um ato de amor Que muitas vezes A gente confunde Com um ato de caridade Eu sei que Às vezes é muito complicado A gente ver uma criança Que passa um, dois, três, cinco anos Em uma instituição de acolhimento E não consegue encontrar uma família Gera uma angústia Tanto por parte da criança Que é uma família Quanto por parte dos pais também Que a gente sabe Que é muito difícil Falam muito aqui Da insegurança jurídica Que a gente tem No Brasil Que acaba que a gente Ficamos em uma área Muito cinzenta A gente não sabe O que vai vir depois Mas a gente tem que encarar A realidade como ela é E o fato é o seguinte O perfil da criança Que é adotado no nosso país É um perfil muito claro Já foi inclusive abordado aqui Uma criança branca Jovem Que não tem nenhuma deficiência Mulher Saiu desse perfil A chance da criança Ser adotada Diminui E à medida que o tempo Vai passando A criança vai ficando mais velha Se torna adolescente Diminui cada vez mais A possibilidade De ela encontrar uma família De ter um lar De ter um amor De ter um carinho E infelizmente A gente se depara Com a realidade De que quando essa criança Completa 18 anos Ela não pode mais ficar Naquela instituição Para onde que ela vai? Salvo engano Aqui em Belo Horizonte Até uma outra pauta Deputado Que eu acho interessante Ser tratada aqui na casa No momento oportuno Existem duas repúblicas Aqui em BH Salvo engano Que acolhem esses jovens Quando eles completam Os 18 anos E infelizmente Não encontram uma família Mas isso ainda é muito pouco Foi abordado aqui também A gente está Na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Em BH Temos ótimos profissionais Eu não tenho dúvidas disso Mas nós temos 853 municípios E no resto do estado Em que PEC isso está? Qual que é a necessidade Das instituições Elas têm Infraestrutura Para receber Essas crianças Tem profissionais Capacitados Para dar o atendimento Necessário Assistente social Psicólogo Nutricionista Dentista Toda essa questão Então assim É muito importante A gente ter isso em mente Porque não se trata De uma ciência exata Foi falado aqui também Há mais pretendentes A adotar Do que crianças E adolescentes Que estão para ser adotados Então no primeiro momento Pode parecer muito claro Se tem mais gente Que quer adotar Do que gente Que precisa de uma família Como é que não dá Não cruza isso Como é que não resolve Exatamente Então é realmente É uma situação Muito complexa Igual falei Já são quatro horas Que a gente está aqui debatendo Poderíamos ficar mais quatro Mais quatro Mais quatro Mas eu queria fazer um apelo Para que todos Que estão aqui presentes Que a gente não deixe Esse tipo de discussão Ficar só no Dia Nacional da Adoção Vamos levar isso adiante Que eu tenho certeza Que a gente conversando A gente dialogando A gente consegue melhorar O universo da adoção Para todo mundo Então muito obrigado Boa tarde a todos Muito obrigada Jean E registrar aqui Jean Que Jean Luca Que essa nossa audiência Aqui Ela nasce Exatamente Numa outra audiência Pública Que nós fizemos Para discutir a questão Do reordenamento Aqui das instituições Em Belo Horizonte Então a gente ouviu Deu prioridade E faremos também em breve Uma outra audiência Para tratar sobre a questão Das famílias acolhedoras Uma outra pauta Também importante A gente já deixar seu contato Aqui para você ser convidado Também Renata Miranda Boa tarde As pessoas presentes E as que nos assistem Pela televisão Agradecer a deputada E eu até escrevi Porque é tanta coisa Que a gente ouviu aqui hoje Mas antes eu vou me apresentar Por que eu estou aqui Então eu sou mãe da Isabela No dia 14 de abril de 2016 Eu e o João Meu marido A gente levou A documentação Na vara da infância e juventude No dia 6 de abril de 2017 Nós estávamos habilitados No dia 5 de setembro de 2018 Nós conhecemos a Isabela Isabela tinha seis meses E eu acho que a gente Não consegue explicar o que é isso O Carol tentou É porque não tem explicação Só quem vive sabe Que o vínculo Se estabelece Imediatamente No segundo Que eu vi a Isabela A Isabela se tornou A minha filha E eu me tornei A mãe dela Não tinha dúvida Nem para mim Nem para ela É um milagre Dos muitos milagres Que acontecem no universo Esse é um dos milagres Esse encontro E não tinha ninguém Que pudesse Romper esse vínculo E assim como Foi falado ali no vídeo A vara da infância e juventude Ela nos dá Uma segurança muito grande Porque o processo de habilitação É um processo muito bem feito Na minha opinião Eles vão na casa da gente A gente conversa Com assistente social A gente conversa Com psicólogo A gente é ouvido A casa da gente é visitada É muito seguro Esse processo Transmite muita segurança No dia 11 de setembro A Isabela foi para casa E no dia que a gente pegou O termo de guarda Ele nos foi entregue Diretamente da mão Da juíza Doutora Bárbara Eleodora E eu não esqueço o nome dela Porque esse termo de guarda Andou comigo de 2018 até 2022 E quando ela me entregou Esse termo de guarda No curso que a gente faz Para ser habilitado A promotora que deu o curso Ela falou mais de uma vez Vocês não precisam de advogado Todo o processo Ele é conduzido pela vara O que é que uma pessoa Comum Ouve da boca de uma promotora Uma pessoa que a gente Respeita e acredita Vai fazer Não vai contratar um advogado Óbvio que não Os advogados que me perdoem Mas eu pensei assim Vai ser algo como Defensoria Como Pequenas causas Quem já teve problema De consumo aqui Foi lá no Pequenas Causas Resolve Se tiver algum problema Mas a juíza falou com a gente Que não tinha problema Que estava tudo resolvido E graças a Deus No meu caso Estava mesmo Mas quando Em 2020 Surgiu o caso da Vivi A gente quis Todo mundo morrer Porque você não sabia de nada Não tinha como ler nada No meio da pandemia E surge o caso da Vivi Então a segurança acabou E no dia 30 de junho de 2022 Nós recebemos a certidão De nascimento da Isabela E no nosso caso E que eu acho que é a maioria Eu ainda espero que seja a minoria Casos como o da Vivi Mas eles não deveriam existir Porque nenhum ser humano Deve ser colocado nessa situação Quem tem filho Consegue imaginar O que é Alguém escrever num papel Que vão levar o seu filho Da sua casa imediatamente Bom, não vai levar Eu já falei isso No grupo pós-adoção A minha não ia levar Porque eu nem lá em casa Ia estar Ia ficar eu e Carol bandida Fugindo pelo mundo afora Não ia levar Ia tornar uma cidadã bandida Mas não tem problema E eu acho assim Que dessa comissão Dessa audiência Com a ideia do doutor André Saiu essa frente parlamentar Para o adoção E tem muito trabalho Deputada Ainda bem que você já começou A nomear O Márcio já tinha dado Um trabalho para frente Antes da frente existir Olha que coisa linda Deve ser a primeira frente parlamentar Que já tem agenda Antes de existir Porque ele já tinha feito Pensado a agenda Com o desembargador E eu acho que tem outras coisas Que a gente precisa trabalhar Nessa comissão Uma delas É a entrega legal A gente teve Um caso famoso Com uma artista Em que a vara Falhou Cometeu um crime E expôs Essa menina E a entrega legal É um problema Social A gente não consegue Conversar Tem um mito Em cima disso Porque a maternidade É sacralizada E o lugar da mulher É sempre O lugar Da responsável Por todas as crianças E nós não somos Não existem Crianças Geradas Exclusivamente Por nenhuma mulher E a entrega legal Acho que é um assunto Que precisa ser trabalhado Nessa frente Tem um outro assunto Que eu acho Que é importantíssimo Que a Larissa pontuou Carol pontuou Várias pessoas pontuaram aqui E que também Só quem é mãe por adoção Pai por adoção Entende Que é nome afetivo A Isabela Chama a Isabela Campos Bragança Eu Inclusive A gente lá em casa Chama a genitora dela Pelo nome Pelo primeiro nome Da genitora Porque ela é uma mulher É uma mulher preta Que eu respeito Eu não sei O que aconteceu com ela Eu ainda não sei A história dela Mas eu sei Que um dia eu vou saber Porque em algum momento A Isabela vai querer saber E nós vamos juntas Compreender E entender essa história Mas aqui eu não vou falar O primeiro nome Nem vou falar o sobrenome Que era da Isabela Mas enquanto a gente Durante quatro anos Todas as vezes Que a gente ia Numa consulta Numa emergência Na escola A gente tinha que ir lá E conversar E no nosso caso Nós não mudamos O primeiro nome da Isabela Porque o nome da Isabela Como a Isabela Saiu do hospital Para o abrigo O nome dela Foi escolhido De uma forma tão linda Que as cuidadoras do abrigo Fizeram uma assembleia E votaram escolher o nome dela Quem éramos nós Para não respeitar Um nome lindo desse Então Olha que constrangimento E a gente tem nome social Que na nossa sociedade É ainda tão homofóbica É tão difícil de compreender Eu sou professora Trabalho em duas redes E ainda tem colegas Que ficam assim É um absurdo O nome social Porque se um menino Ou uma menina Se identifica com outro gênero As pessoas acham Que ele não tem direito Na minha opinião É mais difícil compreender O nome social E ele já é lei E nós não conseguimos Aqui no nosso estado Ter o nome efetivo Como lei Em tantos outros estados Tem Em tantas outras cidades Tem Eu anotei até os números Do projeto Ô deputada É o 652 2019 Que foi feito Pela deputada Marília Campos E foi anexado Depois No 683 2019 E está aqui Nessa casa Para ser votado E ele é importantíssimo Para a gente Para a gente não ter que Imagina o que é Quantas vezes Que eu fui no médico Durante esses quatro anos E todas as vezes Eu tive que tentar explicar Sem contar que a gente Não é chamada pelo meu nome Então toda vez Que aparece lá no painel Aparece o nome Da mãe biológica dela Aí você tem que ir lá É a senhora Não, eu sou a Renata Aí você tem que contar Uma história Então é assim É chato E podia ser resolvido Com uma folha de papel Saída dessa casa É tão pouco Para sair daqui Mas para a gente É tanto tempo Tantas horas Eu não sei quantas horas Que eu gastei na vida Por causa desse nome efetivo Não, mas foram muitas E essa Essa A gente tem uma outra missão aqui Eu acho que com essa frente É ajudar o sindicato Da Vara Da Infância e da Juventude Que eu não sei qual é Mas de lutar por concurso E nomeação Não dá para fazer o serviço dele Com o tiquinho de gente Que eles têm, não É muito serviço Para pouca gente E a gente Não é máquina É ser humano E depende Por exemplo O meu perfil Era de uma criança Até dois anos Foi a psicóloga da Vara Que me mostrou Que eu queria Era um bebê Que o meu perfil Era até um ano E foi na conversa com ela Na sensibilidade dela Então a gente precisa De concurso Precisa de nomeação Precisa aumentar Esse quadro técnico Porque senão Não tem como fazer isso E precisa produzir E organizar os dados Por exemplo Se a gente olhar aqui Essas fotos Que estão das famílias E do que a gente vê No grupo de apoio à adoção A maioria das crianças adotivas São crianças pretas e pardas São crianças negras São poucas que são as crianças brancas Que são do nosso núcleo de convivência Mas a gente não tem dado disso A gente não pode Não tem dado organizado sobre adoção É uma coisa super difícil A gente pesquisa, pesquisa E a gente não encontra Então acho que também pode ser Uma missão dessa frente É organizar os dados que existem E produzir dados E tem que ouvir todo mundo Eu acho que tem que ouvir O Jean já começou aqui Como uma pessoa adotiva A gente tem que ouvir As pessoas adotivas Tem que ouvir Como é que é ser uma pessoa adotiva Como é que lida com isso Como é que se resolve isso Tem que ouvir as famílias Que perderam os seus filhos também A gente não sabe o que aconteceu A gente vive num país Extremamente desigual De grande vulnerabilidade Social E uma frente Que vai falar de adoção Eu acho que Cláudia Que é o amo de paixão Falou muito bem aqui Desse trabalho Do corpo técnico Ninguém quer Que uma criança Seja adotada Nem a gente Que está na fila de adoção Porque não são duas coisas Que embatem O que eu quero É justiça social Igualdade Eu quero que todas as crianças Fiquem no colo De quem as pariu Mas nem todas as crianças Vão poder ficar nesse colo Então que esteja organizado Outros colos Que estão disponíveis Para essas crianças Ficarem Mas isso não são coisas Contraditórias As famílias Te agradeço Renata Já estou aqui Com a lista de tarefas Para a gente poder Fazer Assim como essa audiência De forma conjunta Viu gente Participativa Esse é o tom do nosso mandato Graziele Tâmara Doutora Rafa Que está aqui A comissão já está acostumada Com a gente A gente trabalha aqui Em conjunto Com a participação Das pessoas Está todo mundo convocado Aqui para atuar Junto nessa frente Também está o Hugo Aqui O André Nosso inspirador Vamos ouvir agora Gisele Araújo Borba Boa noite a todos Apesar de estar morrendo De vergonha Mas eu falei Poxa As famílias adotivas Precisam se mostrar E eu estou aqui Para me mostrar Eu sou Gisele Eu e meu marido Temos dois filhos biológicos E a nossa terceira filha Está vindo Por meio da adoção Nós recebemos a ligação Da vara da infância E eu ouvi o relato No telefone A gente já sabia Que era a nossa filha Chegando Mas aí vem aquela frase Tão temida Ela ainda não tem A destituição Do poder familiar Aí vem todos Esses fantasmas aí Que a gente já ouviu Aqui essa tarde toda E agora E ela fez a pergunta Até Vocês querem continuar? Mas é claro Que a gente quer continuar Nós não vamos parar Por causa disso E eu quero dizer A cada um de vocês aqui Fazer esse pedido Não parem Também Não parem de lutar São os nossos filhos Então A gente A nossa voz É por meio de vocês A voz dessas crianças Desses adolescentes Que estão lá Nas instituições São vocês São vocês Então Nós Não é como o Manuel Falou Nós confiamos na provisão divina Nós confiamos num Deus maior Que está acima e à frente de tudo Mas esse mesmo Deus Usa As pessoas Para cumprir o propósito dele E vocês aqui São Esse instrumento Então Eu queria muito Nessa noite Terminar aqui Encorajando Cada um de vocês A se sentirem muito Honrados E privilegiados De estarem à frente Dessa causa Dessa causa linda Nobre De levar amor De levar família Para essas crianças E adolescentes Então eu quero muito Agradecer Por vocês estarem Nos representando Não desistam Sigam firmes Porque nós estamos aqui E vamos cobrar Obrigada Obrigada Gisele Gente Eu preciso registrar aqui Que de acordo com o nosso regimento Nós já temos aqui Quase quatro horas de audiência E por tempo regimental A gente precisa aqui Fazer a prorrogação Da nossa Reunião de comissão Prorrogando aí Por mais duas horas Regimental Para que nada Possa ser perdido Aqui nessa tarde Começo de noite Então fica prorrogada Aqui a nossa Reunião da comissão Vamos ouvir agora A Ana Letícia Cadê a Ana? Ana, mostra a sua camisa Ali na hora que você subir Para que todos os nossos Participantes aí virtuais Também possam ler Boa tarde Eu sou Ana Letícia Vou apresentar um pouquinho Eu sou psicóloga Eu estive psicóloga judicial Na vara Prestando serviço Para a vara da infância Juventude Na comarca de Betim Por 16 anos E há cinco Eu estou trabalhando Na secretaria de assistência Social de Betim E também faço parte Do grupo de apoio A adoção que a gente tem Em Betim Que é o GAAP Então eu falo Que eu sou um pouco Privilegiada Porque eu consigo ver A adoção De muitos lados Quer dizer Do lado do judiciário Onde eu já estive Agora eu estou No executivo Acompanhando os abrigos Que existem No município de Betim E também acompanhando O lado das famílias E das crianças Como membro De um grupo de apoio É de todos os problemas Que foram trazidos Aqui hoje As questões Angustiantes Nós temos previsão Legal Para resolver Nós não precisamos Realmente reinventar A roda A roda está aí Muito bem Lapidada Mas a gente Precisa cumprir E não adianta A gente falar Em cumprimento De prazo Em rever fluxo Nisso Ou naquilo Se a gente Não tiver gente Para trabalhar Se a gente Não tiver Um corpo técnico Tanto nas políticas públicas Como a doutora Paola Muito bem salientou Para que a gente Resguarde o direito Dessas famílias A terem acesso A política pública Que garante o direito De acesso A assistência social De tratamento De saúde Quanto no judiciário Porque esse cuidado Porque esse cuidado No trâmite de uma adoção No trâmite De uma destituição De poder familiar É o técnico Do judiciário Que consegue ter É o técnico Que está lá No abrigo Que vai ter Esse trato Com a família É o técnico Que está lá No creias No abrigo No judiciário Então nós precisamos Fortalecer O lugar Desses técnicos Desse lugar De escuta Quando a gente fala Essas famílias Precisam ser escutadas É essa a nossa formação E é a nossa missão Então a gente Precisa se colocar Diante da precarização Desses serviços Porque a gente vê isso Dentro do tribunal De justiça Os serviços Psicossociais Completamente esvaziados De técnicos Assim como Nas políticas públicas Seja da secretária De saúde De assistência social E de educação E eu queria salientar Muito a importância De que isso também Estivesse no debate E fosse Por nós defendidos Obrigada Muito obrigada Ana Letícia Eu vou ler aqui Algumas Algumas manifestações Que chegaram Para a gente Virtualmente Deixa eu só Localizar aqui As pessoas que estão Também nos acompanhando Agradecer ao Paulo De amparo Ele faz um registro Aqui Doutoras Viviane Larissa Duas sumidades Na área da adoção E além de excelentes profissionais Tenham um coração Do tamanho do mundo Conhecemos E nos engajamos Na causa da Vivi Embora não nos conheçamos Pessoalmente Considero Carol e Manuel Como guerreiros Que enfrentam Infelizmente Os descalabros De uma justiça Arcaica Biológica E totalmente Desconectada Da realidade E bem-estar Das nossas crianças São Paulo Deixando aqui Esse recado Para vocês E tem também aqui O recado da Michelle Também de amparo Amparo Ela fala Chorando litros Onde está a justiça Meu Deus Sou mãe Por adoção De quatro irmãos E passei Também por isso Carol e Manuel Estamos juntos Nessa luta Ela de registro Que está muito emocionada Então A pessoa deles Aqui também Que estão nos acompanhando Agradecer A todos e todas Que estão conosco Aí conectados Gente Nós estamos tirando Aqui alguns encaminhamentos Alguns requerimentos Na nossa audiência Eu vou fazer a leitura Desses requerimentos Eles não serão aprovados hoje Serão apreciados Na próxima reunião Ordinária Da comissão Por ausência De quórum De deputados Nós vamos fazer a leitura E se alguém aqui Ainda quiser Fazer alguma complementação Encaminhar mais Alguns requerimentos A gente tem prazo Para fazer Então fica aqui aberto Também O canal Para tiradas de providências Estamos requerendo Que sejam encaminhados Ao Ministério Público De Minas Gerais A Defensoria Pública De Minas Gerais E ao Tribunal de Justiça As notas taquigráficas Da terceira reunião Extraordinária Dessa comissão Que teve por finalidade Debater o panorama De adoção De crianças e adolescentes Em Minas Gerais Por ocasião Do dia nacional Da adoção celebrada Em 25 de maio Para conhecimento Tudo que foi dito aqui É devidamente registrado E será encaminhado Para esses órgãos Requeremos também Seja encaminhada A visita Ao Ministério Público De Minas Gerais No município De Belo Horizonte Para em reunião Com o procurador-geral Do Ministério Público Conhecer o cenário Sob a perspectiva Do órgão Ao qual são submetidas As crianças e adolescentes Inseridas no serviço De acolhimento institucional E também as que aguardam A adoção No Estado de Minas Gerais Requeremos ainda Seja realizada a visita Ao Tribunal de Justiça De Minas Gerais No município De Belo Horizonte Para em reunião Conhecer o cenário Sob a perspectiva Do Tribunal de Justiça Ao qual estão submetidas As crianças e adolescentes Inseridas no serviço De acolhimento institucional E também as que aguardam A adoção no Estado Requeremos também Seja realizada a visita À Defensoria Pública Do Estado Para que em reunião Também possamos conhecer O cenário Sob a perspectiva Da Defensoria Ao qual estão submetidas As crianças e adolescentes Inseridas no serviço De acolhimento institucional E também aguardam a adoção Requeremos ainda Seja realizada a audiência Pública No Ministério de Belo Horizonte Desculpa No município de Belo Horizonte Para o lançamento Da frente parlamentar De apoio À adoção Aqui no nosso Estado Requeremos ainda Seja encaminhado A Secretaria Municipal De Assistência Social Segurança Alimentar E Cidadania Em Belo Horizonte Pedido de informações Consubstanciada em lista Que apresente Quais são os procedimentos E serviços disponíveis De acolhimento E acompanhamento Às mães usuárias De droga E aos seus bebês No pós-parto Especificando-se Mês a mês Nos últimos quatro anos Qual o número de atendimentos Realizados No município de Belo Horizonte Requeremos ainda Seja encaminhada A Secretaria de Estado De Desenvolvimento Social Pedido de providências Para que Na perspectiva Dos direitos humanos Promova A ampla divulgação De campanhas De apoio À adoção De crianças E adolescentes No Estado Esses são os requerimentos Que nós estamos apresentando Será apreciado Na próxima reunião Da Comissão Em Defesa Dos Direitos Da Mulher Eu indago aqui a mesa Se alguém gostaria De completar mais alguma coisa Antes do encerramento Ele, na verdade, ele entra Ele não é requerimento A gente vai fazer mesmo Formalizar o projeto Apresentar E depois encaminhar para vocês O número do protocolo Para que possamos acompanhar A tramitação Mais alguma questão? Não? Ok Alguém aqui? Mais alguém? Gostaria de colocar alguma coisa? Fala aqui no microfone Para que as outras pessoas Possam também acompanhar Fala seu nome Para a gente Boa noite Boa noite Meu nome é Regina Eu participo do GAAB Também Aqui do BH E é só um Um desabafo Porque Eu, quando eu entrei No Processo Eu tinha 47 anos Por algumas coisas Que aconteceram na minha vida Hoje eu estou com 50 anos Eu tenho pretensão De ser mãe Meu esposo De ser pai também Mas se demorar Eu não quero ser avó Eu quero ser mãe Então, assim Eu não quero trocar Esse adjetivo, não Eu gostaria muito mesmo De Que essa reunião Surtir-se mais efeitos E se Deus quiser Vai surtir Bons efeitos Se Deus quiser A gente vai ter Vai poder acelerar isso Eu sei Que o tempo É importante Mas Tempo demais A gente acaba Que O tempo vai passando rápido E as consequências Nem sempre São boas Então é só isso Que eu queria falar Quero ser mãe Não quero ser avó Não Muito bom Obrigada, gente Muito bom Muito obrigada Gente, eu queria Que antes da gente Encaminhar aqui Para o encerramento Formal Da nossa audiência Que tratou de forma Muito expressiva As questões Do cenário da adoção No estado de Minas Gerais No Brasil como um todo Trouxemos um pouco De informações aqui Sobre a adoção internacional Eu queria fazer um registro aqui Porque Nós estamos aqui falando De Um assunto tão importante Que impacta a vida Das nossas crianças Adolescentes Das famílias Mas eu não posso deixar De registrar Algo que está acontecendo Aqui no Brasil Que também Cria outros tantos Impactos sérios Relevantes aqui Na nossa sociedade E que está acontecendo No Congresso Nacional Que foi aprovação Na comissão No Congresso Da MP Eu estou dizendo aqui A MP do esvaziamento Do Ministério do Meio Ambiente E Mudanças Climáticas E também no Ministério Dos Povos Indígenas Eu não sei Se vocês acompanharam aqui Mas ontem nós tivemos Lamentavelmente A aprovação Dessa medida provisória Que destrói Toda a estruturação Desses dois ministérios Ministérios importantes Inclusive quando a gente Pensa na perspectiva De vida Na perspectiva futura Você retirar O Congresso Apresentar uma proposta De retirar Pautas importantes E essenciais Do Ministério do Meio Ambiente Como a retirada Do Cadastro Ambiental Rural Esse Cadastro Ambiental Rural É o que controla O desmatamento Com base nos dados Imóveis rurais O tempo todo Nós estamos falando Da necessidade Da importância Da proteção E da luta Contra o desmatamento Especialmente Da Amazônia É retirar Do Ministério do Meio Ambiente A Agência Nacional De Águas A agência Que faz a gestão Dos nossos recursos hídricos De algo tão caro Para todos nós E que uma vez Que isso for perdido Não tem recuperação A água precisa ser Muito bem tratada Outro aspecto Importantíssimo Que está sendo retirado Com essa medida Lá no Congresso A retirada Da gestão Do saneamento Básico E a gestão Dos resíduos Sólidos Também do meio ambiente Eu quero chamar A atenção de vocês aqui De todos que estão Presentes aqui Que estão acompanhando Essa nossa audiência Porque esses são pontos Extremamente importantes Sensíveis E que nós não podemos Admitir Tacitamente Que Seja assim E que O Congresso Nacional Retire essas prerrogativas Do Ministério Do Meio Ambiente Porque isso é um prejuízo Gente Irreparável Para toda a nossa sociedade Nós não estamos falando De uma pessoa De duas pessoas Nós estamos falando De um retrocesso No Brasil Como que nós vamos lidar Com a política ambiental No nosso país Desmembrando E desestruturando O Ministério Da forma que está Essa proposta Que ainda vai Para a votação Geral No Congresso No Congresso Nacional A gente precisa dizer Que É um grande retrocesso É um grande prejuízo O Brasil Se inspirou No início Esse ano Com o Ministério Do Meio Ambiente Muito bem representado Com a nossa Ministra Do Meio Ambiente Marina Silva Uma pessoa Que é reconhecida Mundialmente Pela sua atuação Pelo seu compromisso Com a pauta Socioambiental E fazer esse esvaziamento Do Ministério Do Meio Ambiente É deixar uma mensagem Clara Para os brasileiros E para todo mundo Que o Brasil Não vai sustentar Aquilo que se propôs Tanto na campanha eleitoral Do ano passado Quanto no início Desse governo Cuja pauta Socioambiental É uma pauta central Se o Brasil Comemorou E celebrou Nesses Menos de seis meses De governo Um investimento Robusto De mais de Seis bilhões De reais Para o Fundo Amazônia Que vai cuidar De toda essa nossa Proteção ambiental Recurso que veio Da Noruega Da Alemanha Dos Estados Unidos De outros países Isso é porque o Brasil Se apresentou Como uma ministra Capaz De coordenar E de cuidar De toda essa nossa Plataforma ambiental Então o que está sendo feito Lá em Brasília Isso é um grande absurdo E um retrocesso Que ameaça A todos nós Isso Também quero dizer Que destacar O outro retrocesso Que foi A retirada A aprovação Do marco temporal Que dificulta A demarcação Das terras indígenas E isso retira Prerrogativo Do Ministério Dos Povos Indígenas Também Recém-criado Aqui no Brasil Nós Falamos Discutimos Recentemente Todos os absurdos Da matança Cometida Com o povo Yanomami E a retirada Dessa demarcação Do Ministério Dos Povos Indígenas Gente É legitimar O genocídio Dos povos Originários Dos povos tradicionais Dos povos indígenas Então Eu quero aproveitar Esse momento aqui Para fazer a minha manifestação De repúdio A esse retrocesso Que está sendo Apresentado Votado Apreciado Em Brasília Nós não podemos permitir Isso vai afetar O Brasil De uma forma geral Isso aqui Não é um problema De uma ministra Ou de outra ministra E aqui Fazer um destaque Nós estamos na comissão Em defesa dos direitos Da mulher E eu vou registrar Que os dois ministérios Que estão sendo esvaziados São ministérios Coordenados Por mulheres Comprometidas Com as causas humanas Comprometidas Com a causa social Comprometida Com a representatividade De mais mulheres Na política Não coincidentemente São duas mulheres Uma mulher negra Da Amazônia Uma mulher Que representa Os povos originários Do Brasil E isso é sim Uma violência de gênero Que está sendo cometida Uma violência política De gênero Cometida Com essas duas mulheres E duas referências Internacionais Quem vai pagar O preço disso Gente É a população brasileira Então é preciso A gente registrar aqui Eu quero dizer Que Nós Do partido Rede Sustentabilidade De qual eu sou filiada E represento E fui reeleita Aqui na casa Para dar voz Ao trabalho realizado Pelo nosso partido Nós defendemos Veementemente A manutenção Das prerrogativas Do Ministério do Meio Ambiente E mudanças climáticas Assim como o Ministério Dos povos originários Como ele foi Fundado E como ele foi concebido É inadmissível E é um grande absurdo O que acontece hoje No Congresso Nacional De destruição De duas políticas Importantes Caras para o Brasil Cujo Esse governo Que assumiu agora O governo federal Foi eleito Sobre esta plataforma Então o que está sendo feito Hoje no Brasil É o desmonte Inclusive Num compromisso Que foi firmado Com o governo Lula E que está sendo desmontado Pelo Congresso Nacional Então eu queria aqui Aproveitar esse momento Para a gente poder registrar Enquanto nós estamos aqui Nessas horas Discutindo essa pauta caríssima Para mim Para o nosso mandato Para todos nós Que estamos aqui Que é a pauta da adoção No dia importante Eu também não posso deixar De registrar Que outros retrocessos E outros problemas Estão acontecendo E a gente não pode ficar Alheio a isso Porque o impacto Da má gestão Das questões Ambientais no Brasil Repercute na vida De cada um de nós Então eu queria aproveitar Aqui essa oportunidade Para a gente registrar E deixar também Aqui a minha mensagem De apoio A nossa ministra Do Meio Ambiente Mudanças Climáticas Marina Silva E também a nossa ministra Dos povos originários Aqui dos povos indígenas Sônia Guajajadas Cumprida assim A finalidade da reunião A presidência agradece A presença De todos os convidados Do público presente Da equipe técnica Da casa Da nossa assessoria Do mandato Convoca Os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavatura da ata E encerra os trabalhos Boa noite Vigentes Vigentes Tchau.